Boa tarde a todos e a todas, é com muita satisfação que nós damos início agora à defesa de dissertação de mestrado, da minha orientanda Simone Silva dos Santos. Eu queria inicialmente agradecer imensamente a Banca pelo aceite, o nosso convite, a professora Karine Reis, que ela trabalha na Secretaria de Saúde, foi minha orientanda até há pouco tempo com muita satisfação, tanto mestrada quanto mestrado, quanto doutorado, muita satisfação, viu Karine? Muito prazer de tê-la agora hoje na condição de avaliadora da nossa banca, tá? Seja muito bem-vinda. E a professora Lara Mabelli, que também com muito carinho a gente convidou e prontamente aceitou o nosso convite do nosso departamento, então Lara, você hoje é considerada membro interno, então por esse motivo eu vou procurar seguir a ordem do nosso programa de pós-graduação em enfermagem, que é inicialmente a avaliação vai ser feita pelo membro externo e posteriormente pelo membro interno, que você hoje é considerada como membro interno, tá bom? Seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite. Nós estamos muito felizes com essa composição da banca, né? Simônio presente, e eu queria dizer então que as normas pelo programa de pós-graduação em enfermagem, né? Ela tem como norma a apresentação do candidato em defesa da dissertação, no caso, né? De mestrado, com uma duração de 50 minutos, tá? Simônio, de apresentação formal do trabalho científico, e a aguição vai ser seguida, então, pela comissão, sendo que a comissão vai ter 30 minutos para cada examinador, sendo que o candidato tem mais 30 minutos de resposta, tá? Então, ao todo, é uma hora para cada professor, que esse tempo pode ser a combinar, se vocês quiserem na forma de diálogo, vocês podem distribuir esse tempo dentro do limite máximo de uma hora, que são 60 minutos, então, para cada. Eu quero dizer, então, da minha satisfação, vou passar a palavra para Simone, e a dissertação dela, como todos já estão vendo aí na tela, né? Ela vai fazer a apresentação, e dentro desses 50 minutos, então, eu passo a palavra para você, tá? Simone, já pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada. Ok, grata, professora Cristine. Quero, inicialmente, cumprimentar a banca, professora Karine, professora Lara, e também a professora Cristine, agradecer pela presença de vocês hoje, e também agradecer as pessoas que estão assistindo. Para mim, é um dia de muita alegria estar aqui compartilhando o fruto desse trabalho ao longo desses anos, e então, vou apresentar para vocês a pesquisa de mestrado intitulada Diagnóstico de Enfermagem em Puérperas, fundamentados na teoria da concepção do papel materno, um trabalho que eu tenho muita alegria de trazer uma grande associação da teoria com a prática que eu venho vivenciando. Temos, então, o puerperio, ele é definido como o período desde a decitação da placenta, até meados de quatro a seis semanas após o parto. Alguns autores definem um período maior que isso, e é um período de intensas transformações na vida da mulher, tanto física, que o corpo, né, que estava grávido, vem voltando para uma nova conformação, uma recuperação intensa, quanto emocionais, sociais, culturais, que além de uma mãe que está nascendo, tem também um bebê, né, tem uma mãe, tem um pai, então é um período que impacta não só na vida da mulher, mas de toda a sua rede de convivência. Sendo, portanto, um período delicado também e mais propício para cometimentos da saúde, e desde que tenha uma boa avaliação, uma boa condução, cuidado prestado, ele pode trazer benefícios que impactam positivamente a sociedade. E, diante disso, destaco a atuação da enfermeira, que é uma profissional que está em constante proximidade com a coércora, seja na atenção primária, seja na atenção hospitalar, nas unidades de maternidade, então essa profissional, ela tem, embasando as suas ações, o processo de enfermagem, que ele é algo que vem fundamentando e sistematizando a ação, ele é dividido em cinco etapas, e dessas cinco etapas, esse trabalho a gente vem aprofundando na etapa do diagnóstico de enfermagem, que é a segunda etapa desse processo de enfermagem, onde vem na formulação de julgamentos das condições de saúde do indivíduo, a partir do real estado dele e a partir de um pensamento e de um raciocínio crítico. É importante que esse diagnóstico, que esse processo de enfermagem, seja realizado, pautado, embasado no referencial teórico, e nesse sentido eu destaco aqui a teoria da concepção do papel materno, que é uma teoria de enfermagem de médio alcance, em que o próprio nome já diz, é o processo pelo qual a mulher passa para trazer, então, essa identidade materna. E Ramona Merce, que é a teorista teórica, ela vem dividindo essa teoria em quatro fases. A fase antecipatória, que ela é, no momento, a partir do momento que a mulher engravida, e ela é importante, porque é onde inicia as adaptações sociais e emocionais desse processo da maternidade, seguida da fase formal, que é quando o bebê nasce, que tem um foco maior no aprendizado e no desenvolvimento do papel materno, seguida, então, da fase informal, que é quando a mulher lida com esse novo papel e vai determinando as melhores escolhas e o cuidado do seu filho. E vem, então, a identidade materna, que é quando a mulher incorpora essa nova identidade com segurança, com confiança, e apesar da autora trazer nessa sequência, não é um algo que acontece exatamente nessa, rigorosamente desse jeito, é algo que está em constante transformação e acontecimento, é concomitante as fases. E não é que a mulher chegou na fase da identidade materna, ela adquiriu esse papel, que ela deixa de vivenciar essas outras fases, é algo que é contínuo e quem é mãe sabe muito bem desse processo, né? E, a partir disso, nós temos aqui uma representação gráfica dessa teoria, que ela é baseada nos círculos de abordagem dos sistemas gerais, em que a teoria, que ela traz a abordagem do microsistema, que é onde a mulher desempenha e adquire esse papel materno a partir da relação com o pai e com o bebê, e seguido vem o microsistema, o mesossistema, que é o sistema que está aí, influencia e interage com o microsistema, e ele é representado pela comunidade onde a família está inserida. E o macrossistema, ele também interage com o meso e com o microsistema, e ele é representado aí pelas influências social, política e social que essa mulher possui no ambiente que ela vive, e aqui eu destaco os impactos dos sistemas de saúde na adoção do papel materno. Esse referencial teórico, então, ele é importante e bem designado por esse estudo, por ser direcionado para o ciclo gravídico puerperal e trazer a enfermeira como um papel profissional, né? Com um papel central no cuidado, e as pesquisas nesse âmbito direcionam as ações de cuidado, trazendo um plano de cuidado mais fatiga para essa puérpera, e além disso, estabelecem uma terminologia a partir da adoção dos diagnósticos de enfermagem, que traz uma sistematização, uma continuidade para a assistência prestada. Diante disso, os objetivos propostos nessa pesquisa, o geral é conhecer os diagnósticos de enfermagem das puérperas internadas em uma unidade de alojamento conjunto, Alcon, de um hospital de ensino de Brasília, fundamentando no referencial teórico da Ramona Mercer e na taxonomia 2 da Nando Internacional. Objetivos específicos é descrever o perfil sociodemográfico da amostra, levantar as características clínicas e epidemiológicas, determinar os diagnósticos de enfermagem presente nessas puérperas internadas no Alcon, segundo a taxonomia 2 da Nando, listar e descrever as características definidoras, fatores relacionados, fatores de risco, condições associadas e população em risco do diagnóstico de enfermagem com prevalência superior a 40%, discutir esses diagnósticos de enfermagem e relacioná-los com a teoria da construção do papel materno. O método empregado trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa e delineamento transversal, cuja relevância científica está no conhecimento dessas inferências diagnósticas das puérperas que repercutem na saúde do binômio, como eu mencionei, não só da mulher mais do bebê também e da sua rede, da sua família, impactando também na sociedade, também vem da elaboração de novos trabalhos que favoreçam a implementação do processo de enfermagem, trazendo um direcionamento para um cuidado mais integral e mais direcionado para as reais necessidades da mulher, além de trazer uma autonomia profissional e facilitador também do processo de trabalho. Diante disso, a questão norteadora desse estudo foi, elencou essa questão norteadora, quais os diagnósticos de enfermagem e seus respectivos fatores relacionados, características definidoras, fatores de risco, condições associadas e população em risco mais frequentes e relevantes em pórperas internadas no Alcon, à luz da concepção do papel materno, da teoria. Para tanto, então, o local de estudo foi no Alcon, do Hospital Universitário de Brasília, que é uma instituição vinculada à UNB, uma instituição de ensino e também conveniada à Secretaria de Saúde. É um hospital que oferece atendimento, tem um pronto-socorro em ginecologia e obstetrícia, atendendo gestantes de baixo risco e de alto risco gestacional, sendo também uma referência para gestantes indígenas. Sendo, então, o Alcon, o local onde essas gestantes que precisam de internação hospitalar ficam internadas, as pórperas que ganharam o bebê e os recém-nascidos que estão também na aula de mãe nutriz, na internação. Conta com 10 enfermarias, 33 leitos e a média de nascimentos no local é de 146 nascimentos por mês. Foram incluídas no estudo mulheres com idade superior ou igual a 18 anos, que estivessem até o terceiro dia de puerpério imediato com criança viva, com parto entre 34 e 42 semanas de gestação e com capacidade para entender e responder as questões, estando bem fisicamente e mentalmente para participar da entrevista e do exame físico. Os critérios de exclusão foram mulheres que tiveram gestação gemular ou múltipla e mulheres hipoéperas cujos filhos estivessem internados na UTI ou Natal. Isso para poder unificar mais a amostra, uma vez que esse público traz uma diversidade bem diferente, um perfil diferenciado da amostra. Foi iniciado, primeiramente, um estudo de fluxos nos livros e registros do setor, do período de 1º de julho a 31 de outubro de 2019, para fazer o cálculo amostral. E nesse período, observa-se que teve uma prevalência, um número de partos de 145 partos no mês de julho, 149 no mês de agosto, 156 no mês de setembro e 136 no mês de outubro, havendo uma prevalência dos partos via cesariana. Então, a partir desse estudo obtido nesses livros de registro, utilizou-se a fórmula probabilística em que N corresponde à população, Z corresponde à distribuição normal, à confiança, o P a prevalência, o Q corresponde a 1 menos QP, e o E corresponde ao erro amostral, que no presente estudo foi adotado à margem de 10%, um intervalo de confiança de 95%, que chegou-se no número mínimo de puérperas de 72%. Então, a população do estudo foi integrada por puérperas, que estavam internadas no Alcon, que atenderam aos critérios de elegibilidade, que consideram participar assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, e que estavam disponíveis nos dias da coleta de dados, que foi do dia 14 de julho a 23 de outubro de 2020, período no qual foram internadas 599 mulheres, das quais 527 foram excluídas dessa amostra, sendo 133 por não apresentar os critérios de inclusão, 15 recusas, 379 mulheres por incompatibilidade de horário, por ser um setor com um fluxo alto e uma alta rotatividade, dificultou o encontro durante os horários da coleta de dados, e outro cenário também que impactou isso foi por conta da pandemia, do Covid, que eles adotaram o protocolo de liberarem as mulheres antes das 48 horas, então foi mais difícil de conseguir encontrá-las nos períodos. Então, a amostragem foi totalizada, a população do estudo foi totalizada em 72 puérperas, e o procedimento de coleta de dados foi realizado a partir de um instrumento de coleta de dados elaborado e validado por três juízes com experiência na prática de diagnóstico de enfermagem e também na área de obstetrícia. Esse instrumento foi composto por questões subjetivas e objetivas, e ele foi dividido em cinco sessões, trazendo aí uma abordagem da teoria da Ramona Mercer. A sessão se tratou de dados sociodemográficos e obstétricos, a sessão dois, dados relativos ao macrosistema, microsistema, que seria o contexto familiar, a relação com o parceiro, a interação com o recém-nascido. O mesossistema, ele trouxe referências dos hábitos pessoais, também o exame físico, e foi adotado nesse estudo três escalas de avaliação que também foram integradas nesse mesossistema, e a sessão quatro, relativos aos dados do macrosistema, que são as crenças, os fatores culturais envolvidos no contexto de cada puérpera, e a sessão cinco, relativos às expectativas das puérperas. Dentre as escalas utilizadas no estudo, temos a escala do risco de queda de morse, no qual ela tem seis itens, e são pontuados em relação à história de quedas, diagnóstico secundário, se a mulher está tendo algum auxílio de deambulação, se está em uso de algum dispositivo endovenoso, como está a marcha e o estado mental. A partir dessa pontuação, chega-se no score em que menor que 25 representa um baixo risco de queda, entre 25 e 44 representa um médio risco de queda, e acima de 45 um alto risco de queda. É uma escala geral, mas que é bem utilizada em todos os âmbitos de instituições de saúde. Outra escala utilizada é a escala de depressão pós-parto de Edburgo, no qual avalia-se o risco de depressão pós-parto, ele é um instrumento que tem uma alta sensibilidade no rastreio, é de fácil aplicação, e identifica precocemente. Ele é composto por 10 questões, nas quais possuem 4 respostas. Dessas respostas, as questões 1, 2 e 4, elas são dadas uma pontuação de 0, 1, 2 e 3, e as demais questões, é inverso. Pontuação 4, 3, 2, 1, de acordo com a gravidade crescente dos sintomas. A partir dessas inferências, então, a gente consegue avaliar o estado emocional, a disposição, o estado de ansiedade, de medo, de exaustão, e também até questões de fazer mal a si mesma. A pontuação geral, então, é dada a partir da somatória desses pontos, e havendo, então, um risco para depressão pós-parto, quando a mulher obtém uma pontuação igual ou superior a 10. lembrando que é uma escala de rastreio, e para o diagnóstico confirmatório, há um encaminhamento para um profissional habilitado. Utilizou-se também a escala verbal numérica para avaliação da dor, é um padrão ouro para avaliação de dor aguda e persistente em pessoas conscientes e com boa capacidade cognitiva, e ela é simples, dá-se a uma pontuação onde zero é ausência de dor e dez é a dor insuportável. Então, o procedimento de coleta de dados, ele se deu, iniciando, então, com um estudo piloto, em que aconteceu no mês de fevereiro de 2020, foram entrevistadas seis puérperas que atenderam aos critérios de inclusão. Essas puérperas não foram incluídas na amostra final, porque a intenção era avaliar a aplicação desse instrumento realizado e realmente houve necessidade de reestruturação do instrumento de coleta de dados com pequenos ajustes de melhor clareza, de melhor sequência lógica da coleta de dados, que aconteceu, então, aí, do dia 14, do 7 ao 23 de outubro. Então, foi selecionada as mulheres que atenderam aos critérios de inclusão que eu me apresentei, expliquei a pesquisa, li o termo de consentimento livre esclarecido e, após, aceite e foi assinado e iniciei, então, a coleta de dados, primeiramente nos prontuários, depois, coletando os dados ali contidos, depois, uma entrevista com o exame físico, finalizando essa etapa, partir, então, para a avaliação dos instrumentos, elencando os problemas e as potencialidades identificadas em cada puérper entrevistado, foi elencado os diagnósticos de enfermagem, que foram validados por um perito na área e, então, listados os diagnósticos de enfermagem. A análise de dados, ela se deu a partir de um banco de dados que foram organizados em uma planilha do Excel, utilizou-se estatística descritiva com análise de medidas descritivas de tendência central e de dispersão, além de medidas de frequência absoluta e percentual. Elaborou-se os diagnósticos de enfermagem seguindo o processo diagnóstico proposto por Helen Hissner, que é a formulação dos diagnósticos primeiramente faz uma análise e síntese dos dados coletados, fazendo o julgamento das respostas do indivíduo e, posteriormente, formula-se os diagnósticos de enfermagem e seus componentes, que foi elencado de acordo com a taxonomia 2 da NANDA de 2018. Reforçando, então, que cada diagnóstico passou por uma validação por perito na área e o estudo contou com a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde e seguiu todos os preceitos éticos normativos conforme recomendação do Conselho Nacional de Saúde 466 de 2012. E agora eu vou, então, apresentar para vocês os dados que serão discutidos à luz da teoria de Ramona Mercer da concepção do papel materno. Então, totalizamos 72 quérperas entrevistadas das quais predominou-se o perfil, então, de jovem de 18 a 23 anos, provavelmente não tivemos adolescentes pelos critérios de inclusão adotado, mulheres que se declararam parda em uma relação estável com médio grau de escolaridade e que se consideraram do lar, que estavam no lar no momento. A pandemia impactou, muitas ficaram desempregadas por conta do momento pandêmico vivido, e esse perfil de quérperas, ele também foi identificado em vários estudos descritos na literatura, onde a gente observa também a importância de estar estudando esse perfil das mulheres que nós estamos cuidando, uma vez que tem impactos no estado de saúde dessas mulheres. Na teoria de Mércio, ela traz a idade materna como um conceito importante, sendo cronológica de desenvolvimento, e para Mércio aponta ainda que a pouca idade materna ela traz um enfrentamento mais difícil diante das dificuldades apresentadas pelo contexto que impacta no conceito também de autoestima e de autoconceito, impactando ainda aí também o papel materno a partir da tensão do papel materno que é também um conceito descrito por Mércio. Dentre os pressupostos da teoria, Mércio traz a importância do parceiro íntimo dessa mulher para a concepção do papel materno, ressaltando a importância também de ter, e nesse caso ela traz o parceiro íntimo não necessariamente como pai da criança, mas aquela pessoa que está envolvida diretamente no cuidado dessa criança junto com a mulher, sendo então essencial essa avaliação. Dentre as procedências das mulheres, 50% eram procedentes das regiões administrativas do Distrito Federal e 50% das cidades do entorno de Goiás e Minas Gerais, destaco destaco aqui que 41,6% foram provenientes de águas lindas e isso se deu por conta do cenário da pandemia também, em que o HUB se tornou referência para essas mulheres lá no ano de 2020. Em relação à presença de doenças e intercorrências durante a gestação, a gente observa que apenas 20 mulheres não tiveram nenhum acometimento e a maioria teve hipertensão arterial da gestação e diabetes gestacional, sendo então importantes informações para direcionar o cuidado. Para a MERSI, o estado de saúde ele vem como a percepção da mulher e do seu companheiro em relação à sua saúde e impacta diretamente a adoção das orientações, das recomendações dadas pelos profissionais e do que faz sentido para que ela tenha bons hábitos e previnha a ocorrência dessas doenças, que a literatura aponta a diabetes gestacional e a hipertensão arterial gestacional como as principais causas de mortalidade materna e que está impactando nas taxas também de mortalidade materna, sendo então essencial a adoção de cuidados e um direcionamento para essa população para que se tenha os feitos favoráveis. Dentre as doenças, apesar de a maioria serem gestantes de alto risco, observa-se que em relação às intercorrências durante o parto e o pós-parto, a gente teve a maioria não teve nenhuma intercorrência e dentre as intercorrências apontadas, destaco aqui a hemorragia pós-parto que presente 11,1% das mulheres e a hemorragia pós-parto é a distóxia de ombro também é uma dentre as complicações relacionadas à hipertensão com diabetes nesse sexto ano então de uma avaliação. Essa alta taxa ela pode estar relacionada a uma direcionamento das intervenções no momento oportuno e também pode estar relacionada pelo período de coleta de dados ter compreendido os critérios de inclusão terem selecionado somente as mulheres que estavam até o terceiro período de pós-parto então aqui então entraram só as complicações recentes as complicações tardias como infecção pós-parto dentre outras não foram avaliadas dentro dessa amostra em relação ao perfil obstétrico a gente teve uma predominância de mulheres mutíferas que já tiveram um ou mais partos mas também uma porcentagem importante de primíferas que de mulheres estavam grávidas pela primeira vez cujas gestações não foram planejadas mas foi aceita que iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre e que tiveram mais de seis consultas de pré-natal também predominou-se mulheres que tiveram parto cesariana tendo também uma porcentagem importante de 43% de parto vaginal aqui é importante destacar que o Ministério da Saúde ele preconiza o mínimo de seis consultas de pré-natal dentro das exigências de avaliação da assistência porém a gente observa que mesmo assim a gente ainda tem uma grande parcela de mulheres que tiveram complicações e ele reforça que para além da quantidade a gente precisa prezar pela qualidade desse pré-natal que vem sendo realizado a fim de promover saúde e evitar complicações maternas e fetais e neonatais o que vem de encontro com o que a literatura vem também descrevendo esse perfil de mulheres em relação a aplicação das escalas a gente observa que é de suma importância por nortear a avaliação precisa das condições clínicas sistematizando o achado padronizando a referência auxiliando uma intervenção prestada e na prevenção então será apontado agora os achados diante de cada escala a escala de morro então a gente observa que a maioria das mulheres 59,7% apresentaram baixo risco de queda contrapondo o achado de estudo realizado por Costa e outros autores porém nesse estudo os autores predominam a amostra foi predominante por mulheres que passaram por cesariana a partir do estudo realizado aqui a gente tem uma predominância de cesárias a gente teve também uma porcentagem significativa de mulheres que tiveram parto normal os autores apontam ainda a cesariana como principal fator de risco para quedas nos setores de alojamento conjunto essa é a única escala traduzida e validada transculturamente para o Brasil sendo então de uma valia importante nessa avaliação do risco de queda e a recomendação é que sua aplicação seja realizada na admissão a cada 48 horas ou diante de alteração no quadro clínico de ocorrência de queda e para as mulheres puérperas é essencial porque quando o bebê nasce a gente observa uma grande mudança no centro de gravidade estava ali o bebê pesando o bebê sai e além disso vem a exaustão física às vezes uso de medicações durante o trabalho de parto então é muito comum as mulheres terem uma hipotensão logo após o parto então a avaliação dessa desse risco de queda ela se torna essencial para a prevenção de outras lesões aqui os autores apontam a cesariana ser maior mais comum ter risco de queda pela dificuldade da locomoção após o procedimento cirúrgico e também pela presença de dor mais comum nessa população em relação a escala de verbal numérica para avaliação da dor a gente observa que 25% das puertas referiram dor leve e 25% dor moderada corroborando outros estudos em que os autores também identificam a presença de dor nas puertas e associando também ao encontrado aqui a amamentação dor durante a amamentação cólicas uterinas e na incisão cirúrgica não foi o objetivo do presente trabalho comparar a dor presente em cesárea em parto normal mas a literatura aponta uma prevalência de dor intensa em mulheres submetidas a cesárea pela invasão ser um procedimento mais invasivo e impactar mais nessa sensação Mersi ela traz aqui a intensa recuperação física que a mulher vivencia logo após o parto que somada a fragilidade emocional com inúmeras demandas de aprendizado do bebê que a criança exige acaba a dor impactando nesse concepção nesse processo do tornar-se mãe outra escala avaliada a escala de depressão pós-parto a gente observa que 80,6% das mulheres não apresentaram discorso para depressão pós-parto que corrobora com outros estudos e pode estar relacionado com o perfil da amostra que é mulheres coéferas com relacionamento estável sem doenças psíquicas prévias e com gestações aceitas segundo a Raiz Araújo essa escala ela é eficaz no rastreio e de simples aplicação e a literatura aponta ainda um perfil de risco maior para desenvolvimento de depressão pós-parto que são mulheres jovens com baixa escolaridade baixa renda solteiras sem rede de apoio com história prévia para adoecimentos psíquicos gestações não planejadas e indesejadas e o tipo de parto associando ainda a violência obstétrica como um grande fator e no geral os fatores que geram estresse para a mulher diante disso a gente aponta as grandes avanços para a gente poder estar diminuindo experiências negativas do parto consecutivamente violências obstétricas e diminuindo esse acometimento nesse perfil diante dos diagnósticos de enfermagem que foram elencados elaborados de acordo com a taxonomia 2 da Nanda foi então identificado num total de 638 diagnósticos de enfermagem sendo 49 diferentes e em média 8,9 diagnósticos por pérperas em estudo realizado também no setor de alojamento conjunto com 60 pérperas as autoras identificaram 21 diferentes categorias diagnósticas de enfermagem uma frequência entre 4 e 12 diagnósticos por pérpera outro estudo realizado por Vieira e outros autores identificaram 521 afirmações em uma amostra de 40 pérperas o que corrobora esse achado uma quantidade próxima então no total nós temos aqui os principais diagnósticos identificados no domínio de nutrição nós temos o volume de líquido excessivo presente 47,2% das mulheres no domínio de eliminação e troca o diagnóstico de constipação ele foi identificado em 41,7% das pérperas no domínio de atividade repouso dois diagnósticos tiveram maior prevalência que foi distúrbio no padrão de sono 63,9% e fadiga presente 47,2% das pérperas o diagnóstico de conhecimento deficiente foi identificado em 51,4% das pérperas estando aí no domínio de percepção e cognição no domínio de sexualidade de enfrentamento tolerância ao estresse foi identificado aí que 45,8% das pérperas apresentaram diagnóstico de ansiedade e dentre o domínio de segurança e proteção o risco de celular prejudicado foi identificado em 83,3% das mulheres e nesse diagnóstico ele foi tivemos também diagnóstico de integridade da pele prejudicada só que essas mulheres também apresentaram a integridade de celular então de acordo com os cuidados direcionados deixou-se somente o de integridade de celular prejudicada e temos também risco de queda presente em 40,3% das mulheres e no domínio conforto a dor aguda presente em 75% das mulheres no pós-parto entrevistadas então agora eu vou discutir esses diagnósticos é prevalente em 40% da amostra acima de 40% da amostra estudada em que são oito diagnósticos com foco no problema e o diagnóstico de risco iniciando então pela integridade celular prejudicada em que é o dano em membrana mucosa córnea sistema tegumentar fáscia muscular músculo tendão ou superartilagem e ou ligamento ele foi presente em 83,3% das mulheres e apresentou como características definidoras principal o dano tecidual em 100% das mulheres tecido destruído em 90% das mulheres que tem relação com a lesão perineal ou a lesão da cesariana os fatores relacionados foram conhecimento insuficiente sobre proteção da integridade solar apenas em 10% das mulheres estando relacionado à pega correta da amamentação e como condições associadas o procedimento cirúrgico em 88,3% das mulheres estando aqui relacionada à cirurgia e à estrutura perineal o que outros autores também identificaram essa porcentagem semelhante nos estudos desse diagnóstico e eles associam a taxa de cesariana e procedimentos invasivos com maior prevalência desse diagnóstico apontando então uma necessidade de reais indicações da cesariana para que amenize a prevalência desse diagnóstico dentro desse público o que justifica o fato de nem todas as mulheres apresentarem 100% desse diagnóstico está no fato de que nem todas as mulheres que vivenciam parto normal apresentam lesão perineal um fato associado a isso é a multiparidade quanto mais filhos essa mulher tem depois de um primeiro parto maior a elasticidade perineal e menores chances de lacerações além disso também ao emprego de técnicas de proteção perineal não foi objeto desse estudo mas tinha descrita nos prontuários como proteção de perine no desprendimento cefálico compressa morna posições verticalizadas além da abolição de técnicas que já foram proscritas como a manobra de cristelair que tem maior chance de uso de fórceps favorecem mais lesões perineais a dor aguda e a ansiedade ela está muito relacionada a esse diagnóstico de integridade solar prejudicada e foram conceitos trazidos por Mersi que englobam a concepção do papel materno sendo essencial então direcionar as ações para que favoreça o bem-estar da mulher diminuindo esse acometimento outro diagnóstico presente é a dor aguda que é a experiência sensorial e emocional desagradável associada à lesão tiscular real ou potencial com início subtolento e com um término antecipado de até menor que 3 meses ele foi presente em 75% das mulheres e as características definidoras apontadas é o autorrelato da intensidade usando escala padronizada da dor em 100% das mulheres como fatores relacionados agentes ilessivos que considerou-se a cirurgia a contração uterina pós-parto que é um processo fisiológico que acontece culminam nas cólicas também e a sutura perineal e também hematoma perineal a gente observa que a literatura também aponta esse diagnóstico numa alta prevalência dentre as puérperas no estudo realizado por Silvio e outros autores identificou-se em 100% da amostra então sendo um diagnóstico com uma prevalência importante segundo o Ângelo a dor moderada intensa ela tem uma repercussão uma relação com risco de depressão pós-parto necessitando então de uma atenção especial a gente observa que os fatores emocionais impactam a dor impacta o emocional da mulher impactando não só o seu autocuidado mas também a interação com o bebê o cuidado a prestação de cuidado do bebê a sua autonomia e consequentemente o seu papel materno que fica fragilizado sendo então importante a abordagem dos aspectos do macro e do microsistema trazidos na teoria de Mersen que entendendo ainda que a dor ela envolve fatores multidimensionais e não só físicos sendo então importante essa avaliação ampla da mulher outro diagnóstico identificado foi distúrbio no padrão de sono que é despertar em tempo limitado em razão de fatores externos é presente em 63,9% das mulheres entrevistadas como características definidores 100% das mulheres referiram despertar não intencional e dificuldade para manter o sono estando 97,8% associada à interrupção causada pelo parceiro do sono que nesse é o bebê recém-nascido outros estudos também apontam uma prevalência semelhante desse diagnóstico e Lawson e outros autores identificam a ansiedade e a depressão e psicoses risco maior probabilidade de ter ansiedade depressão e psicoses em mulheres que passam por essa privação de sono no padrão de sono torres por sua vez relata uma alta associação com diagnósticos de fadiga de ansiedade de dor aguda e esse diagnóstico a privação de sono ele traz uma limitação no desempenho da mulher ali do seu papel que associada à fragilidade emocional e física impacta muito a consecução do seu papel materno outros autores apontam ainda o risco aumentado de alteração do humor em mulheres que passam por privação que estão vivenciando a privação de sono e Mercer ela traz que logo após o parto a mulher passa por uma intensa recuperação física e com demandas intensas de reestruturação cognitiva que ela muitas vezes não é só ali no momento posterior ao parto que ela pode se estender por meses que é o que a gente observa muito na prática mulheres com crianças maiores ainda vivenciando esse distúrbio intenso do padrão de sono sendo então essencial a direção de direcionamento de ações que visem a promoção de uma de um plano de pós-parto para essa mulher e dentro do setor de alojamento conjunto a adoção de práticas que direcionem um ambiente mais tranquilo uma vez que essa mulher não dorme a noite toda ela dorme durante o dia os cochilos durante o sono do bebê e oportunizando a interação do profissional com essa mulher para que evite interrupções constantes sem uma rotina outro diagnóstico identificado é o conhecimento deficiente que é a ausência de informações cognitivas ou de aquisições de informações relativas a um tópico específico presente aí em 51,4% das fuérperas obteve como características definidoras 100% o conhecimento insuficiente relacionando aí principalmente há os tópicos de amamentação de cuidados com as mamas com períneos no pós-parto e com a própria alimentação 100% das mulheres que tiveram esse diagnóstico elas tiveram como fatores relacionados informações insuficientes o que corrobora com outros estudos que trazem também esses mesmos tópicos relacionados com esse diagnóstico Torres traz como fatores relacionados também informações insuficientes conhecimentos insuficientes em relação à amamentação aos cuidados com o bebê e o próprio desempenho materno há uma ali que traz que mulheres acima de 35 anos com nível superior e uma boa adesão ao pré-natal possuem mais conhecimento melhorado e menos conhecimento deficiente porém o autor e outros também como Caetano eles trazem uma atenção para o excesso de informação e para a complexidade com que essas informações são passadas para a mulher para que tenha-se um bom esclarecimento e que sejam educações e saúde dada de forma eficiente então nesse sentido a gente vê a importância de avaliar também a cultura a partir de crenças e hábitos adotados uma vez que as mulheres também referiram hábitos como não lavar o cabelo cuidar do escoto umbilical também foi identificado dentro desse diagnóstico MERS ela traz dentro das quatro fases de desenvolvimento do papel materno a fase formal como sendo a fase em que acontece o aprendizado e destacando a interação da enfermeira nesse processo de educação e saúde na promoção de intervenções que melhorem o resultado diante desse diagnóstico sendo a atuação então não só nos setores de alojamento conjunto mas também no pré-natal na preparação dessa mulher outro diagnóstico apontado é o volume de líquido excessivo que é a entrada excessiva ou retenção de líquidos que foi presente 47,2% das férperas 97% dessas mulheres dessas férperas tiveram esse diagnóstico apresentaram como características definidoras o edema que não só foi considerado edema em membros inferiores mas também edema perineal fatores relacionados 4,1% associados a entrada excessiva de líquido principalmente das que passaram por cesariana e volume de líquido excessivo foi somente em 8,8% mecanismo de regulação comprometido apenas em 8,8% das mulheres como condições associadas raposa lemos raposa e coelhos eles apontaram uma taxa uma prevalência menor desse diagnóstico em 35% das mulheres que passaram por cesariana enquanto justi-bras eles apontaram 40% de prevalência em mulheres que tiveram parque cesárea e 34,78% que tiveram parque normal eles associam essa maior prevalência em mulheres com cesariana a dificuldade na deambulação precoce que culmina em maior retenção e gera mais dor e é um ciclo vicioso aumenta então essa questão do edema Silva ele aponta a prevalência de dor diante desse diagnóstico por conta do desconforto que junto com os desafios adaptativos trazem para as mulheres uma experiência mais negativa da maternidade ali inicialmente Silva e outros autores eles também apontam um maior risco de infecção em mulheres que apresentam esse diagnóstico pelos mecanismos comprometidos de proteção e nós temos aí na literatura trazendo algumas técnicas importantes para intervenções desse diagnóstico como a crioterapia na redução do edema perineal e na redução da dor e a deambulação precoce precoce seguida de elevação dos membros inferiores em mulheres que estão com edemas em membros inferiores que são intervenções de baixo custo simples e que surtem com bom resultado outro diagnóstico apontado é a fadiga que a sensação opressiva e prolongada de exalação e capacidade diminuída de realizar trabalho físico e mental no nível habitual esse diagnóstico ele foi relatado por 47,2% das mulheres e 100% referiram como característica do fim de dor o aumento da necessidade de descanso e cansaço além de energia insuficiente como fatores relacionados estão os agentes estressores aumento de esforço físico no parto em 70,6% das mulheres a gente observa que esse diagnóstico é um diagnóstico que está muito prevalente nas mulheres que vivenciaram o parto normal e também o parto a cesariana entra parto pelo processo de trabalho de parto que traz uma exalação física importante que segue ali no início do pós-parto e até depois silva nobre guimacedo apontam a prevalência desse diagnóstico em 70% das puérperas relacionando ao desequilíbrio nutricional anemia hemorragia pós-partos então sendo importante essa avaliação Caetano aponta que a idade avançada pode estar mais relacionada com esse diagnóstico enquanto o branco traz que primíparas estão mais propícias a esse diagnóstico por estarem vivendo ali pela primeira vez mulheres que tiveram um trabalho de parto prolongado que passaram por cesariana e intraparto também e a hemorragia pós-parto aqui também mais uma vez Mércia ela traz o apoio social como um dos seus conceitos o temperamento do bebê também o estresse a tensão do papel e a ansiedade que são conceitos que a gente observa uma proximidade com esse diagnóstico de fadiga o temperamento do bebê que tem uma exigência maior ele traz maior exaustão para a mulher que associado a uma falta de apoio social nos cuidados também somatiza e Mércia traz ainda que a mulher no seu desenvolvimento envolver evolutivo de vários papéis então papel de mãe papel de papel social de trabalhar ele não acompanhou as políticas públicas não acompanhavam essa evolução então o que culminou são em mulheres com uma certa sobrecarga então os autores apontam uma essencialidade no rastreio das mulheres que tem um risco maior desse diagnóstico a partir da rede de apoio estimulando um plano trabalhando na rede de apoio dessa mulher e de hábitos saudáveis também que trazem um maior bem-estar para essa mulher outro diagnóstico apontado é o diagnóstico de ansiedade que é o sentimento vago incômodo de desconforto ou temor acompanhado de resposta autônoma um sentimento de apreensão causada por uma antecipação do perigo ele foi identificado em 45,8% das puérperas e as características definidores mais prevalentes foi preocupação 97% e preocupação em razão de mudança do evento da vida e essa preocupação ela foi muito relatada em medo de acontecer algo ao bebê também por conta da pandemia muita sensação dessa relação com a pandemia como fatores relacionados os estressores foi presente em 96,7% das puérperas e a população de risco é a crise situacional em 81,8% das mulheres a mudança importante também foi identificada em 42,4% a gente observa então que Vieira e outros autores identificaram esse diagnóstico 80% no estudo realizado por eles enquanto Torres foi em quase 100% identificado Santana e outros autores identificaram uma prevalência mais próxima a identificada na amostra estudada de 47,5% aponta-se o maior risco desse diagnóstico em mulheres jovens solteiras com classes desfavoráveis por envolver situações de maior estresse que é uma da população que é um estressor que é um dos fatores relacionados identificados para Santana e outros autores esse diagnóstico ele está presente em um processo de transição da identidade que a maternidade é um dos grandes das grandes transições que a mulher vivencia Torres identifica uma associação desse diagnóstico com outros como dor aguda distúrbio no padrão de sono e fadiga em que eles estão estretamente relacionados Messe e Fert que eles trazem uma a ansiedade como um conceito e que faz parte do mecanismo adaptativo que a mulher vivencia então no processo de tornar-se mãe só que eles trazem uma importância em avaliar também a o a ansiedade que é só ansiedade fisiológica da ansiedade que traz prejuízos que podem prejudicar na interação com o bebê e consequentemente no papel materno então medidas que beneficiam a interação da mulher com esse bebê que trazem esclarecimento que amenizem esses outros diagnósticos eles podem reduzir esse diagnóstico de ansiedade outro diagnóstico é o diagnóstico de constipação que é a diminuição na frequência normal da evacuação acompanhada de eliminação difícil ou incompleta de fezes ou eliminação de fezes excessivamente duras e secas foi presente 41,7% das puérperas como fatores características definidoras tem-se a redução na frequência das fezes 96,7% das mulheres a mudança no padrão intestinal em 76,7% os fatores relacionados foram fraquezas dos músculos abdominais em 93,3% das mulheres motilidade gastrointestinal diminuído em 90% e condições associadas foi identificado apenas em 10% a gravidez para as mulheres que apresentaram esse diagnóstico antes do parto referiram outros estudos apontam um achado semelhante contrapondo Vanetti Oliveira Almeida que identificou esse diagnóstico apenas em 11,6% da sua amostra porém ressalta-se aqui que a amostra desse estudo foi predominante de parto normal que tem um impacto menor justi-bras eles trazem aqui também uma porcentagem maior de 30,7% em mulheres que tiveram cesariana e apenas 12,5% em mulheres que vivenciaram parto normal não foi a intenção comparar o parto normal e o parto cesariana mas a gente observa que a cesariana ela tem uma a mulher após o parto ela fica maior tempo no leito deitada e tem também uso de medicações que trazem maior impacto além da mudança física que já acontece no organismo após o parto outros atores apontam e também foi identificado nessas mulheres um medo de romper os pontos seja ele de cesariana seja ele perineal então muitas seguram ali por esse receio apresentando então fatores relacionados semelhantes ao identificado nesse estudo e por último nós temos o diagnóstico de risco de queda que é a suscetibilidade aumentada de queda que pode causar dano físico e comprometer a saúde ele foi identificado em 40,3% das puérperas tendo como fatores de risco conhecimento insuficiente sobre fatores modificáveis em 93,1% como condições associadas as principais foi o equilíbrio prejudicado presente em 100% o que é nítido né depois que a mulher que o bebê sai a mulher fica com equilíbrio muda o centro de gravidade dela o período de recuperação pós-operatória também em 100% das mulheres dentre a população em risco apenas 6,9% apresentaram histórico de queda a gente observa que outros estudos Costa e outros autores apontaram esse diagnóstico em um risco de queda maior em 57,6% da população estudada o que foi um número muito maior do que identificamos nesse estudo só que é importante ressaltar que a população foi de mulheres que passaram por cesariana então Vanetti Oliveira Almeida identificou o risco desse diagnóstico em apenas 35% de mulheres com predominância de parto normal então aqui a gente observa que a mulher no geral após o parto ela tem esse maior risco de hipotensão por conta de todas as mudanças que acontecem no seu organismo mas a cesariana ela traz por ser um procedimento cirúrgico ela pode estar relacionada com maior risco de queda necessitando então de maior atenção lemos raposa e coelha ele associa a relação da cesariana com maior presença de dor aguda então que traz um desequilíbrio durante a deambulação dificuldade para deambular de acordo com a luz da teoria de Mércio a gente observa que esse diagnóstico ele traz impacto necessitando de intervenções dentro do cuidado diário e de fatores culturais que englobam o meso e o macrosistema então é importante direcionar as ações que promovam um repouso logo após o parto orientando a mulher a respeito desse risco utilizando-se elevação das cabeceiras das grades de proteção que a mulher se alimente logo após o parto antes de levantar que é muito comum também depois da exaustão física maior risco de queda e a primeira levantada tenha um auxílio seja assistida pelo profissional de saúde ou pelo acompanhante de forma a evitar esse diagnóstico nós temos então aí as considerações finais concluindo então apontou-se então o perfil sociodemográfico obstétrico que vem de uma importância imensa no conhecimento da população a ser cuidada direcionando intervenções também guiadas para essa população o uso das escalas é algo que vem unificando a linguagem e a mensuração promovendo aí também uma continuidade do cuidado também a partir do diagnóstico de enfermagem a gente consegue observar uma visão real das reais necessidades da mulher então a gente não chega ali só avaliando o básico avaliando como é que está o útero a pressão a gente vê essa mulher como um todo que está vivenciando esse processo então vem como um facilitador a teoria de enfermagem por sua vez ela traz embasamento científico apresentando forte implicação para o cuidado direcionando para o meio mais sistemático mais científico o olhar que o profissional direciona para essa mulher a limitação de estudo apontou-se o número da amostra por conta de uma autorotatividade não foi possível um número maior também por se tratar apenas de um local não é possível de generalizações também a escassez de estudos dentro desse contexto de poetas no alojamento conjunto que abordam diagnósticos de enfermagem e teorias de enfermagem restringiu um pouco de uma discussão mais ampla porém foi essencial por nortear intervenções embasadas científicas integrais e aponta-se a necessidade de novos estudos para que tenha maior representatividade representatividade desse público e também que direciona as outras etapas do processo de enfermagem trazendo aí uma assistência mais integral e na enfermagem apontou-se assim viu-se a fundamentação do seu papel no cuidado da pérpera por estar tão próxima tão constante trazendo esse cuidado mais integralizado e que traz repercussões positivas não só para a mulher mas também para o seu bebê e que impacta na sociedade como um todo essas são as principais referências do estudo utilizado e as demais referências da apresentação e o meu muito obrigada pela atenção de todas concluindo a apresentação obrigada Simone você estendeu um pouquinho mas está dentro do prazo que a gente esperava eu vou agora iniciar a sua nós vamos iniciar a sua arguição começando pela professora Karine Marques Costa vocês a Karine a professora Karine então ela vai ela vai começar e aí Karine assim você tem 30 minutos a Simone mais 30 e vocês podem fazer de uma forma dialogada se preferirem tá então eu passo a palavra agradeço mais uma vez sua participação e passo a palavra para você iniciar a arguição muito obrigada Olá professora Cristina Simone Lara obrigada viu é uma honra estar aqui nessa banca eu vou dizer que eu aprendi muito sobre essa fase da mulher que eu já vivenciei mas eu não tinha o domínio do referencial teórico né o puerpério e eu quero adiantar que lendo a sua tese eu consegui entender a mulher nesse período né então foi muito importante ler você falando de tudo que a mulher pode passar durante esse período do puerpério isso me ajudou no raciocínio e ver seus diagnósticos né eu também como você sou enfermeira mas diferente de você e da Lara eu não sou da saúde da mulher eu sou da saúde do idoso eu gosto do outro lado né do lado tem o lado do nascimento que é essa energia estonteante desse bebê nascendo e também tem a outra fase na qual a partida né e aí eu tô nessa área nessa outra área que é um outro nascimento e que eu acho muito próximo que é uma explosão de energia né e aí eu fiz várias eu pedi pra você o seu trabalho escrito porque eu gosto de escrever e aí algumas sugestões que eu for te dando eu não sei se você tá no trabalho que aí a gente pode até ir acompanhando olha em relação aos elementos pré-exexuais eu achei super organizado todos dentro da norma da pós-graduação eu não fiz sugestões quase nenhuma o título né da sua dissertação muito apropriado né que são diagnósticos das cuebras fundamentado na teoria perfeito na introdução eu como leitora eu senti falta de algumas coisas que você acolhou em alguns lugares por exemplo a relevância do estudo e aí eu botei aqui a epidemiologia quantas mulheres quem são como são e aí depois você fosse lá no seu referencial teórico lá no meio quando você faz a discussão mas eu senti falta aqui na introdução né você já vem com uma definição eu gosto muito da introdução assim que ela vem com uma definição você vem com uma definição de portério vem com uma definição de processo de enfermagem do referencial teórico da Nessa né mas eu senti falta na introdução dessa metodologia já na página 24 concluiu a sua introdução e aí eu fiquei quais foram as questões norteadoras da Simone que te motivaram para esse estudo quais são as hipóteses que você encontrou aí depois as suas questões estavam lá no método novamente talvez seja uma outra organização mas eu estava acostumada no meu pensamento trazer toda essa epidemiologia essa justificativa a relevância do estudo as questões que te nortearam para iniciar essa pesquisa as hipóteses que você acha que possa encontrar todas aqui um pouquinho antes do objetivo aí vem o seu objetivo né eu acrescentaria somente o ano da ANANDA de 2018 2020 já que foi lançada uma esse ano para dar esse reforço deixa eu passar e aí você começa na sua comunidade com teórica como eu disse no terceiro parágrafo a partir dos dados obtidos pelo sistema de informações dos nascidos diz aqui a sua justificativa justificando e fundamentando a importância que você trouxe eu como leitora só senti o falso de ter esse gostinho um pouquinho antes e essa questão da fisiologia do portério que me embasou muito de sugerir algumas outras coisas para o diagnóstico deixa eu continuar aqui a gente pode fazer já de volta tá você quando eu fizer alguma questão você pode parar na página 32 tem o primeiro segundo que foi aqui pode ser que mulheres solteiras desprevidas de corpo social desfavorecidas economicamente tem uma reforma aqui perto de mim então você me perdoa Simone atrapalhar sua defesa viu mas nesse parágrafo eu achei tão interessante que o Montenegro e o Rezende ele traz fatores predisponentes para a maior dificuldade na construção desse papel materno e aí você traz isso muito bem depois na sua discussão né dessa questão do suporte da questão econômica então assim isso talvez fosse uma boa hipótese também para você seguir aí você começa falando dos diagnósticos de enfermagem na página 517 o segundo parágrafo quando você vem Medeiros 2016 destaca a predominância de diagnósticos elaborados nas categorias necessidade psicobiológica e aí me remeteu o Vanda Horta né o Vanda Horta que faz essas divisões de necessidade psicobiológica para o psico-social psico-esciritual e a gente está falando de Messer né então me retomou talvez eu sugeriria retomar não sei como a gente colocaria mas você acrescenta você acrescenta que há uma predominância de necessidades psicobiológicas devido às mudanças fisiológicas ocorridas nesse público e destaca a importância do intervir na adaptação da mulher esse período valorizando as esferas emocionais sociais e espirituais isso também quem falou foi o Medeiros quando eu chegar lá no nosso diagnóstico eu vou chamar atenção que dos diagnósticos todos os diagnósticos que você retomou né que tiveram uma prevalência maior de 40% nenhum foi da esfera emocional social ou espiritual posso estar enganado mas nós tínhamos constipação nós tínhamos dor se bem que a dor pode ser total né no meu trabalho a gente fala de dor multidimensional da dor completa do intervir mas fadiga a gente tinha mais sintomas físicos né e poucos sintomas psico espirituais e sociais mas você em toda a sua discussão você traz dessa dessa necessidade da construção do papel dessa nova mulher que é mãe agora também e dessas dificuldades espirituais sociais psíquicas então me chamou atenção disso mas aí a gente retoma quando eu chegar mais um pouquinho lá e talvez isso você poderia discutir um pouco mais outra vez não sei como uma limitação não sei mas repensar nessas questões né você quer falar alguma coisa sim não realmente eu observei assim algumas mulheres trouxeram e alguns diagnósticos desse dessa abrangência eles foram apontados só que o que predominou-se foram esses do cuidado mais físico né e a gente observa assim que a mulher elas tem uma dificuldade de fazer essa questão propriamente dita né então elas trazem a dor mas aí quando a gente vai investigar tá relacionado uma preocupação a um filho que ficou em casa e agora ela tá ali sozinha então é o diagnóstico de dor é o diagnóstico de estúdio no padrão de som mas que ele tem uma ligação íntima com esses outros campos e eu observei assim também que o momento da pandemia foi algo que veio assim com um desafio imenso porque eu tive que me reinventar pra abordar essas mulheres né muitas delas com com receio de vir uma outra pessoa foi ali no ano passado que ainda tava no auge então algumas mulheres aceitaram participar mas elas ficavam assim com mais receio então eu tive que trazer toda uma uma adaptação pra que elas se sentissem seguras e que eu conseguisse colher as informações necessárias dentro desse cenário então eu acredito que isso com certeza teve impacto mas dá pra trabalhar essa discussão trazendo isso também né isso eu imagino assim porque o seu instrumento de coleta de dados é enorme né são cinco páginas quatro mas foi exaurido né pra você e pra essas tuérperas provavelmente também lá na página 41 me chamou atenção uma coisa olha só um conceito porque Merser traz vários conceitos né você traz o que era o que era de alcance a professora Cristine pode me corrigir que eu considero uma teoria preditiva né ela não é prescritiva as teorias prescritivas são aquelas teorias que vão fornecer as intervenções a Merser não ela vai prevenir ela vai hipotetizar e aí eu vi aqui muito a intermagem né quando ele traz que o apoio ele pode ser dividido em apoio emocional apoio informativo apoio físico e apoio de apreciação você traz isso no seu segundo parágrafo quando você discute esse conceito né de apoio e eu vi essa informagem aqui dentro né então a Merser quando a gente usa uma teorista né assim que eu encaro uma teoria né ela vai basear o nosso processo de cuidado dentro do instrumento de coleta de dados que você fez baseado na teoria nos seus diagnósticos de enfermagem depois nos seus resultados nas suas intervenções pra você garantir uma construção materna de forma efetiva tranquila cheia de significado né e aqui eu vi muito a intermagem então assim até coisa do seu doutorado né a gente já vai sugerindo do seu doutorado você traz as suas discussões intervenções mas dividindo não divide nesses apoios né né eu gostei muito do conceito de enfermagem da Messi que ele fala que é uma ciência emergente uma adolescência turbulenta para uma maioridade é a primeira definição que eu vejo assim né achei assim fantástico como também a definição de Messi é de saúde né o que é saúde pra Messi uma percepção que a mãe e o pai tem da sua saúde anterior e da atual e da perspectiva que ela tem né então parte muito da percepção individual dela de como ela está enxergando aquele momento né aí na próxima página na 42 são os pressupostos são as hipóteses que ela cria e aí eu marquei mais várias por exemplo o nível de desenvolvimento e características inávitas da personalidade da mãe influenciam nas respostas comportamentais a gente evidenciou isso na sua dissertação né ou seja essa hipótese esse pressuposto que Messi cria realmente é válido né onde você exatamente mulheres que tinham desenvolvimento econômico socioeconômico menor tinha maior quantidade de diagnósticos internados maior necessidade de apoio né e ela trouxe várias outras pressupostos mais à frente as proposições que aí me chamou a atenção que para você construir o seu instrumento de coletividade você usou os ambientes né em que é construída essa mulher mãe que são o rico o meso e o macro então você baseou o seu instrumento de coletividade mas eu fiquei tão assim por quê dentro do meso tinha questões de intestino tinham questões de autoestima tinham questões que inclusive no gráfico da sua apresentação estariam na minha visão dentro do micro aí eu até queria né que eu vi que você teve um cuidado com esse instrumento você passou por peritos você é uma perita né você trabalha com obstetrícia com gineco com parto e aí eu fiquei como leitora pensando mas será que essa questão da autoimagem de como a mulher se vê é meso ou seria micro porque eu entendi que micro era essa questão mulher mãe e o parceiro que poderia ser o pai ou não necessariamente o pai dessa criança mas nesse micro sistema na qual é construído essa mulher essa mãe depois tem o meso que seria o trabalho a escola e o macro que seria a cultura na qual ela está inserida aí eu até queria se você falasse um pouquinho sobre isso porque você apresentou esses tópicos dentro do meso é porque pelo entendimento assim do que a Mersi vem publicando nota-se que dentro do microsistema ela traz uma direção maior para os aspectos de interação com o bebê e com o pai então ela traz aqui a questão da empatia da autoestima dentro do microsistema a questão de saúde questão de confiança no papel então ela traz isso direcionando dentro do microsistema mas o foco ele vem dentro dessa interação então pai e bebê ela é mais ela é mais micro ali nesse micro direcionado mesmo e dentro do meso sistema ela traz as questões dos cuidados diários então essa parte ela englobou o meso sistema porque é onde Mersi traz o cuidado diário então por isso que veio o exame físico dentro desse meso sistema mas ela fala que eles estão em constante interação então essa esse modelo gráfico ele vem mais é pra explicar né de uma forma que fique clara mas na prática mesmo é tudo ali junto né e não só pra explicar mas também pra direcionar ações porque uma vez que você traz essa divisão você consegue saber onde que você vai tá intervindo direcionando nesse sentido então foi por isso que eu trouxe ali dentro do meso porque eu fiz porque eu não estava nisso tudo relacionado a mulher faria dentro do sistema né e aí as outras questões mas não não entendi então ok aí olha só seguindo a gente eu cheguei lá no material e método e aí falasse a questão anunciadora que eu senti falta lá no início né antes um pouquinho do objetivo já no finalzinho da introdução depois você pode conversar com a professora Cristine no melhor local mas eu como leitora eu fiquei meu Deus o que motivou qual foi a justificativa sabe e aí eu fui chegando na página 51 que eu descobri então talvez é lá no critério de legislação eu já marquei que é o terceiro dia né que essa mulher se tornou mãe na página 53 eu tenho uma dúvida eu não sou estatístico eu sou uma curiosa tá Simone então eu posso estar falando de alguma questão que não esteja adequada e você pode me corrigir você falou assim que no presente estudo optou-se pela margem de erro de 10% e o intervalo de confiança de 95% quando a gente trata da margem de erro normalmente em pesquisas de opinião sobre por exemplo o presidente o repórter fala né a margem de erro é de 5 pontos percentuais pra cima e pra baixo com intervalo de confiança de 75 a 1 é um intervalo né e aí você trouxe uma margem de 10 e um intervalo de 95 e eu fiquei cadê o intervalo será que a Simone não quis dizer o nível de significância e o poder do teste porque quando a gente fala de amostra né você pegou uma população que era de 500 e poucas mulheres que tiveram bebê no período anterior que era sua população e que tem uma amostra que é menor que você vai calcular essa significância e dependendo quanto maior a sua amostra maior o seu poder o que que é o poder é a capacidade de identificar realmente os diagnósticos que essas mulheres tem e aí eu fiquei em dúvida dessa questão de margem de erro e intervalo de confiança e talvez caberia bem pros diagnósticos por exemplo 49% de mulheres tem constipação em intervalo de confiança 5 pra baixo 5 pra cima ou 10 pra baixo 10 pra cima entende? entendo eu não sei como você fez esse cálculo se você precisou de ajuda de um estatístico se a gente poderia juntos aprender o que que significa essa imagem de erro e esse intervalo de confiança pra você ou talvez seja realmente uma revisão desse termo é talvez seja mais a revisão do termo porque esse cálculo ele foi realizado por um estatístico e a gente conversando ali próximo antes de começar a pandemia a gente tinha feito um cálculo com todo um esse estudo de fluxo que foi realizado e quando eu fui coletar os dados o cenário mudou muito mudou a população mudou o número de partos atendidos ali e aí por conta também dessa particularidade do tempo de coleta de dados que eu ia ter um tempo bem maior ele trouxe uma uma readaptação então nós tínhamos feito o cálculo usando o a margem de erro de 5% né então depois eu tive que recalcular e aí isso mudaria muito daria mais de 300 coérperas entrevistadas então com o novo cenário ficaria uma limitação uma diferenciação muito intensa do cálculo amostral então a gente optou por utilizar a margem de 10% que traria um valor mais próximo e com o intervalo de confiança mantendo ali dentro dos 95% foi foi por isso foi essa eu sugiro então sabe o que é Simone porque quando você coloca lá como limitação a sua amostra eu pensei por que tem limitação se ela queria 72 e conseguiu 72 mas não você queria muito melhor né você queria uma significância de 5% e teve que aumentar para 10 por causa da sua conjuntura talvez explicar isso melhor sabe porque pra mim não sou alguma limitação nesse quesito tamanho da nossa que você cumpriu toda a sua meta que são 72 mulheres não é isso? isso exatamente então depois dá uma olhadinha nesses termos eu acho que não seria intervalo de confiança eu acho que seria poder e eu acho que não seria margem de erro não vença de novo com seu estatístico porque eu posso estar falando alguma coisa equivocada e sim em nível de significância né que é o nível de significância é 5% normalmente que a gente coloca e aí você colocou 10 eu entendi por causa da pandemia e toda a estruturação que você teve que fazer no estudo e o poder eu posso estar equivocada tá com relação a análise dos dados na página do centro sabe o que eu senti falta? porque o meu trabalho parece que eu sentei e eu senti por mim não me fez falta você falar sobre a Riesner né não me senti falta porque eu amanecia e na apresentação você falou das etapas de análise simples diagnóstico propriamente dito mas você não falou isso no seu referencial teórico nem na sua coleta de dados como você seguiu esse raciocínio eu senti falta de explicar essas questões tá não sei talvez a professora Lara tenha sentido falta eu como disse como eu a usei também como um processo de raciocínio diagnóstico pra mim foi tranquilo e aí você fez a sua apresentação lá no podcast ok eu ia fazendo algumas anotações na medida com que eu ia lendo depois a gente pode eu posso te devolver esse material e aí eu ficava como é que a teoria influenciou a Simone nesse diagnóstico um estudante eu estou na ESP e aí ele fala assim pra mim e aí eu tento mostrar a importância da teoria dela dele se vestir de mestre sabe quando entrar num com um centro de estética eu me vestir de mestre e eu falar assim pra mim mesma eu a enfermeira eu tô entrando aqui pra proporcionar uma construção materna como é que eu vou construir essa mãe uma mãe cheira de amor pra dar pra esse bebê minimizando sintomas desconfortáveis acolhendo aproximando né me conectando e aí eu comecei a me perguntar aqui como é que essa teoria influenciou a Simone na construção desses diagnósticos e nessa coleta de dados porque quando eu vi muito físico eu fiquei puxa aconteceu algo né porque a gente observa assim e eu como mãe né aí é a minha questão as minhas questões psíquicas os meus medos os meus receios eram às vezes muito maiores do que a dor do que o meu risco de queda eu ficava tão angustiada eu ia ao banheiro com meu bebezinho do lado eu colocava o bercinho dele pra onde é que eu ia né e claro que eu não sou a sua mostra mas talvez eu seja uma um exemplo né de como essa questão do apoio mesmo de ai eu vou conseguir dar mamá ai meu leite tá alimentando será que esse bebê tá sendo alimentado então todos esses receios eu não vi no seu diagnóstico sim ai por isso que eu fiquei pensativa eu posso estar equivocada também mas como é que essa teoria né da construção de uma mulher mãe se você se vestiu de Messer né pegou todos aqueles conceitos que Messer trouxe de apoio de enfrentamento de depressão de ansiedade ela fala sobre todos esses conceitos né e você construir esse diagnóstico e com uma teoria de médio alcance é mais fácil do que uma metateoria do que uma filosofia mas também ainda é muito difícil seria melhor uma teoria de baixo alcance uma micro que ai sim talvez até seja mais fácil né pra o estudante por exemplo fazer a aplicação desses modelos teóricos né eu senti assim que eu vivenciei eu primeiramente na graduação tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa baseada né num referencial teórico isso pra mim fez muito sentido e quando eu vim trabalhar com quando eu lia pela primeira vez a teoria da Ramona Messe eu vi assim muito do que eu estava fazendo na prática e muito do que existe então fiz uma relação muito intensa quando eu fui coletar os dados eu ainda identifiquei mas eu senti assim que uma limitação na Nanda e ai quando eu fui elencando os diagnósticos eu fui pensando nossa tá faltando um monte de diagnósticos novos na Nanda que abarque esse outro essas outras necessidades da que envolvem a mulher né essas inferências então eu senti que teve que tem muitos diagnósticos da Nanda que direcionam e relacionam com essa teoria mas também senti falta de uma direção ali para o público mesmo da materno infantil da maternidade né até eu ainda não tive a oportunidade de pegar a nova versão que foi sendo lançada agora para identificar os novos mas eu tenho visto que a cada nova versão ela vem acrescentando mais diagnósticos direcionando para esse público também você conseguiria exemplificar algum diagnóstico que você faria mas não tinha na taxonomia eu vejo assim é não é nem é que não tem né a gente tem lá o o diagnóstico de maternidade de maternidade prejudicada desempenho deixa eu acessar aqui mas que não contemplam todas as características definidoras então eu penso que seria mais uma avaliação e uma e acrescentar então tem diagnósticos direcionados para a maternidade também é tem atenção do papel do cuidador que é muito amplo e as gestantes as pérperas elas passam por muita questão de tensão no papel então ele não abrangeu a maternidade prejudicada também dentro do conceito das características ele limita então eu sinto assim sentir a falta de uma de um risco de uma de algo nesse sentido então seria mais ou menos esses esses exemplos é isso disposição para o poder melhorado mas aí não tem a questão mais específicas da maternidade então mais uma coisa para você colocar aí no seu finalzinho de contribuições da sua pesquisa né de reformulação de acrescentar às vezes características rever definições mas eu considero importante mesmo você ver essa versão de 2021 porque ela mudou algumas coisas né importantes eu estou na página 69 com seus diagnósticos aí quando eu vi primeiro né integridade de surar prejudicada com 61 casos eu escrevi em cima aí que engraçado que na hora eu pensei só na cirurgia na fisária não pensei que o quarto vaginal poderia gerar uma laceração que depois você me explica que você me traz e até mesmo a questão da mama né foi ótimo assim porque eu vi a integridade de surar prejudicada só relacionada ao procedimento cirúrgico não carinha a gente tem outras alterações da pele aí sabe uma coisa que me chamou atenção amamentação ineficaz com 20 mulheres apresentando esse diagnóstico e disposição para amamentação melhorada cadê a disposição para amamentação melhorada nenhuma tem amamentação interrompida mas nenhuma aí eu fiquei pensando se 20 mulheres tem uma amamentação ineficaz duas tem uma amamentação interrompida as outras 22 aí dá 72 menos 22 acho que é esse o número elas teriam amamentação efetiva porque aconteceu no pós-operatório onde tem predominância por multíferas né mas também tem muitas primíferas acho que 40 e poucas por cento eu achei assim né que talvez não sei eu me envia sabe Simone o meu filho mais velho tem 18 anos a mais nova tem 14 mas ele remeteu aquele período lá que eu tinha tanta dificuldade pra amamentar tanta disposição melhorada pra amamentar meu filho até melhorada demais né que eu queria porque queria porque queria porque eu só me tornaria uma boa mãe se eu conseguisse amamentar e aí eu fiquei sentindo falta dessa disposição melhorada né essas mulheres como é que elas estavam né essas outras 50 elas tinham essa disposição ou não elas estavam seguras e cientes dessa função né de alimentar o seu bebê eu vi eu vejo assim esse fato ele está relacionado a provavelmente né ao período que a coleta de dados foi realizada até o terceiro dia pós-parto a mulher ela está ainda ali absorvendo tudo que aconteceu no parto que deixou de estar grávida um bebê que chegou a amamentação pra elas é como se ainda não tivesse caindo a ficha que geralmente cai no terceiro do terceiro ao quinto dia que é quando o leite desce que aí vem uma dificuldade pra amamentar que aí a mulher enfrenta esses desafios e só depois que ela enfrenta esses desafios que é muito observar uma disposição melhorada enquanto está ali no pós-parto imediato é mais é por esse comportamento que é quase padrão assim né os bebês nascem as mulheres estão amamentando e elas estão ali ai a amamentação tá ótima aí eu penso assim eita ainda não desceu o leite ainda tem um grande desafio pela frente que elas ainda não sabem mas que merecem uma abordagem pra já traçar um plano de cuidado a gente observa na prática quando a gente orienta o que esperar da descida do leite já orienta ali os cuidados com a amamentação isso facilita muito o processo então é bem bem bom isso que você trouxe essa observação porque quando você vai tanto é que no estudo de Vieira que foi um estudo realizado em Goiânia elas identificaram o conhecimento deficiente né ali em 100% da amostra se eu não me engano e relacionando ao fato da amamentação e nesse estudo elas entrevistaram mulheres no pós-parto tardio que foram na visita domiciliar que já era outro contexto então esse tempo ele traz essa diferença na amostra entendi é isso mesmo é isso eu tô lembrando é isso mesmo é que no início a gente não sabe o que vai acontecer né e aí depois deixa eu continuar então sabe o que que eu senti nas suas tabelas primeiro você fez uma tabela por exemplo na página 72 que foi super informativa pra mim que trouxe os domínios né trouxe o diagnóstico na página 72 e o N e a prevalência daqueles diagnósticos depois você traz novamente esses diagnósticos mas agora por micro meso e macro não é ou não deixa eu achar a página você fez isso ou eu tô enganada acho que o seu áudio tá tá sem áudio desculpe eu trouxe uma tabela com os diagnósticos na sua totalidade separado por diagnósticos de risco diagnósticos de problemas e depois eu trouxe essa tabela da página 72 como um todo dividindo por domínios aí nas próximas tabelas elas vêm já discutindo as características definidoras e os outros componentes dos diagnósticos de cada um que teve prevalência acima de 40% isso então pronto o que eu falei tava equivocado você não trouxe dividido pelos sistemas e nem pelos apoios isso e de volta disso na minha tese de doutorado eu estudei outra teoria sabe Simone que foi de conforto e aí ela dividia em domínios e aí eu peguei esses diagnósticos e dividia em domínios a professora Cristine me ajudou a fazer isso e aí quando eu fui ver o seu eu fiquei tentando achar os sistemas ou os apoios e não encontrei mas eu encontrei duas tabelas uma geral e outra por domínio mas não trazendo a MESER novamente pros nossos diagnósticos não sei como que a gente poderia fazer porque a sua teoria é diferente talvez conversar com a professora Cristine que introduzia a MESER aí também sabe porque a gente trouxe ela muito forte no instrumento de coletas trouxe ela muito forte na sua coleta propriamente dita mas depois na sua discussão fantástica mas dentro do diagnóstico eu senti falta e podia conversar depois com a professora Cristine pra ver alguma questão relacionada a gente fazer essa categorização também dentro dos diagnósticos né sim deixa eu continuar aqui página 77 essa é uma dúvida pessoal minha você tá vendo que eu tô trazendo mais dúvida né eu só tô aprendendo a gente na página 77 a gente tem os diagnósticos e as suas características definidoras né os sinais e sintomas que você encontrou pra achar aquele diagnóstico e aí você colocou fadiga caracterizado por um padrão de sono não restaurador aí eu fiquei pensando 31 mulheres não estão dormindo bem mas quando eu coloquei no distúrbio do padrão de sono 46 não estão dormindo bem significa que mesmo não dormindo bem algumas não estão tendo fadiga é isso? Exatamente é verdade é muito comum assim as mulheres nem todas passam pela privação de sono e sentem na mesma intensidade e tem muita relação também com com a forma como ela consegue então algumas mulheres que tinham também o diagnóstico de ansiedade elas tinham muita dificuldade de repor ou sono ela dormia não se sentia bem enquanto outras tinha condições de fazer então esse descanso então isso trouxe essa relação também e também pela pela a gente observa assim que as pérperas tinham algumas que um diagnóstico tinha um maior impacto nelas né então umas passavam pela privação de sono pela fadiga e não impactavam no sono outras vice-versa então cada um tinha e olha só quando a gente é no fator relacionado faz oitenta a privação de novo está lá na fadiga com o fator relacionado com a causa ou seja ela é uma característica definidora e é uma causa né não necessariamente nas mesmas mulheres e aí me remete quando a gente tem um diagnóstico que é causa e o outro é consequência então eu não durmo fico fadigada e aí sei lá fico louca né então assim o que que eu vou manejar primeiro talvez a privação do sono né que aí eu diminuo a fadiga e aí eu penso nesses diagnósticos que são consequência um do outro que um remete o outro né e aí a gente tá inserindo esses diagnósticos essa é uma questão também que quando a gente vem na prática assim qual que é o diagnóstico prioritário por exemplo né pra mim então seria a privação do sono que aí eu manejaria a privação do sono que você discutiu muito bem na sua discussão proporcionando um ambiente tranquilo pros cochilos do dia é e aí você consequentemente minimizaria a fadiga né exatamente eles são muito interligados né muitos diagnósticos interligados um ligado ao outro ali então as intervenções a gente vê que quando você direciona uma intervenção pra um diagnóstico você já vai estar é intervindo em outros também né na melhora de outros eu já tô quase finalizando mas temos 39 minutinhos algumas questões por exemplo alguns diagnósticos quando você foi fazer a discussão você trouxe muito excelente a classe o domínio você começou de uma forma regular todos eles a leitura só que alguns eu sentia falta por exemplo a integridade sua prejudicada você começou ele diferente você não falou o domínio aí eu anotei aqui que depois você pode dar uma manejada a gente já falou o seu instrumento de coleta que você me explicou ok mas uma única dúvida o seu instrumento era muito grande como eu disse você coletava dados também do prontuário eletrônico por exemplo intercorrências obstétricas vida pregressa ou você pegava tudo da gestante da puérpera no caso não eu o primeiro procedimento depois que eu me apresentava e que assinava o termo de consentimento era a pesquisa no prontuário eu preenchia os dados todos os dados possíveis que tinham no prontuário e depois ia pra coleta de dados e isso porque realmente ainda tinha muita coisa que era só com a mulher e além do exame físico se eu fosse e muitas informações elas não sabiam essas questões de medicações em uso de intercorrências na gestação então elas falavam não tive nada ah usava medicação ah metidopa então assim então pra evitar isso eu coletava os dados dos prontuários o máximo que eu conseguia depois até confirmava algumas informações assim que ficavam duvidosas pra assegurar ali mas foi isso porque realmente né pra coletar tudo delas é isso e eu fiquei extenuante né mas eu sugiro você colocar isso no método eu não li isso não tive a impressão de ter lido né que você teve coleta de dados em prontuário dados secundários e dados com a própria mulher né talvez porque eu achei gigante algumas informações talvez elas nem saberiam mesmo de dados eu comentei na apresentação mas eu agora não tenho certeza se tá no trabalho vou rever depois você confere mas simon foi um prazer te conhecer um prazer estar aqui com você com a professora Cristina aprendendo crescendo né e quero agradecer demais viu a oportunidade de ter lido seu trabalho eu li umas duas vezes as partes assim dos diagnósticos né porque eu fiquei assim meu Deus eu vou tá contribuindo num trabalho de mulher criança que eu tenho pouca vivência prática né mas eu quero agradecer demais obrigada viu eu que agradeço a sua participação e as suas contribuições todas muito valiosas principalmente nesse quesito dos diagnósticos que é a sua área de atuação também né então vou rever cada sugestão com a professora Cristina pra gente tá melhorando ainda mais esse trabalho gratidão pela sua disponibilidade e a sua contribuição clica duas vezes no ícone de fone de ouvido que tem aí embaixo seleciona o microfone muito obrigada Karine foi excelente muito boa reflexão né Simone eu acho que algumas coisas realmente a gente vai ter que complementar lá e e e assim muito bom te ouvir assim dar esse olhar essa visão bem voltada mesmo para os diagnósticos era isso que a gente tava querendo né Simone acho que algumas coisas realmente nós nós vamos atender o que você solicitou então muito obrigada viu pela sua participação agora eu passo a palavra para a professora Lara Mabelli a Lara é docente do nosso departamento eu agradeço mais uma vez viu Lara pela disponibilidade por ter eu sei que você vai poder contribuir com a gente e e e já passo a palavra para você muito obrigada é boa tarde professora Cristine é a Simone a Carine é antes eu gostaria de agradecer né pelo convite em participar dessa banca como membro efetivo eu me senti lisonjeada fiquei muito feliz quando a a Cristine me mandou o e-mail né e passei logo uma mensagem para a Simone agradecendo né a Simone foi minha aluna minha orientanda de TCC na residência então foi uma honra muito grande para participar né eu já tinha ficado muito feliz com o ingresso dela no mestrado e quando eu soube eu disse agora depois do mestrado já fazer o doutorado né Simone eu quero parabenizar a Simone pelo empenho pelo trabalho né que eu sei que foi feito com muito esforço muito esmero e eu imagino todo esforço da Simone né e da sua orientadora né para a concepção desse produto final né e assim não tenho tantas contribuições para dar assim como como foram as contribuições da Cacarine né que eu achei que ela tem mais domínio dessa parte do processo de enfermagem né e eu me alinho mais a essa essa questão mais prática mesmo da especialidade né e quando eu estava lendo todo o trabalho eu me vi né na assistência no Alcon no CO agora eu tenho estado no no CO né e e fiquei pensando né quando eu li hoje eu estive ontem eu estive fiquei pensando e fiquei lendo todos aqueles o processo a teoria da Ramona Messa né e achei muito bem pensado os objetivos desse trabalho né então pra mim esse trabalho foi um presente né e pois eu atendo né essas mulheres os seus bebês a sua família seus acompanhantes né e procuro sempre dar o meu melhor na assistência na prática né e a gente sempre discute o processo de enfermagem né e eu sinto que a gente precisa sempre estar se atualizando né então cada a cada dois anos a gente vê que existe uma crescima um ajuste nessa questão dos diagnósticos de enfermagem né então eu acredito muito no processo de enfermagem né na taxonomia da Nanda e também no uso das teorias da importância né do uso das teorias de enfermagem para fundamentar nossa prática profissional né então não de forma generalizada e incompleta né então eu foi muito bom ter lido esse trabalho né e me atualizar tá então o trabalho ficou excelente eu tenho poucas sugestões para aprimorá-lo né mas eu vou citar umas poucas aqui que poderão ser acatadas ou não né acho que vocês devem julgar se realmente são pertinentes depois eu vou enviar a cópia da dissertação eu fiz algumas anotações é recebi a cópia a cópia na versão Word então eu pude escrever nos comentários né e antes de passar para as considerações eu senti a curiosidade de perguntar para Simone né como foi para você realizar esse trabalho no Alcon com as puerperas né no no sentido de quais foram os desafios né e as dificuldades que você encontrou né e se vocês pretendem divulgar esse trabalho no Alcon né eu passei um tempo no Alcon assim que eu entrei na UNB e eu percebo a dificuldade da equipe em estar utilizando o processo de enfermagem até nós mesmos enquanto docentes né a gente tem várias demandas e os alunos anseiam muito pela prática né então a gente acaba faz mas não faz da forma mais da forma que a gente às vezes gostaria né de de fazer esse processo esse processo todo né de enfermagem então acaba que a gente escolhe só um ou duas pacientes para a gente pôr em prática né então eu sei que outra questão né então uma é quais foram os desafios e as dificuldades que você teve né e se você outra né se você pretende divulgar esse trabalho no Alcon eu acho importantíssimo e a terceira questão que não é o objetivo desse trabalho né mas se você teve acesso assim a equipe para saber né se eles estão usando se você teve essa curiosidade de saber né se eles estão usando em que que esse teu trabalho pode auxiliar né os profissionais da equipe de enfermagem né para que eles melhorem a execução desse processo da elaboração dos diagnósticos né da prescrição das intervenções né e é isso eu quero te ouvir Simone ok é agradeço imensamente a sua participação também e essa parte também da contribuição da especialidade é riquíssima e importante para o trabalho né eu vejo assim o principal desafio que eu tive nessa na execução desse trabalho na coleta de dados ela foi principalmente ligada à pandemia né então o cenário ele mudou muito eu fiz um estudo de cenário depois ficou outro cenário então eu vejo assim essa rotatividade eu até pensei em treinar outras pessoas para estarem coletando dados comigo e aumentar assim essa coleta de dados mas eu não senti segurança porque eu vejo assim que a coleta de dados a forma de abordar como você vai levantar as questões ela impacta muito na aceitação ou não da mulher para ela se abrir então dependendo de como a gente pergunta algo para a mulher ela vai falar sim ou não ou ela vai te contar uma história aprofundando então diante do tempo do contexto que estava passando não tinha tempo para estar preparando outra pessoa então ficou somente eu coletando os dados e isso foi uma certa limitação outro ponto é que lá no HUB foi instituído o prontuário eletrônico mas eles ainda estão usando no centro obstétrico e no centro de alojamento conjunto o prontuário físico então na verdade eles estão misturando tem evoluções no prontuário físico evoluções no prontuário eletrônico então isso dificultou muito essa uniformidade praticidade para coleta tem uma intenção em usar em divulgar para a equipe eu já conversei com a Yara a responsável que estava respondendo pela chefia de enfermagem durante a coleta de dados e ela está acompanhando o desenvolvimento desse trabalho e fiquei de encaminhar para ela a versão final também que é um fruto final dos resultados que para ela é de muita valia porque elas estão nessa luta para implementar o processo de enfermagem lá no centro obstétrico há muito tempo e com o prontuário eletrônico veio essa facilidade de que já tem dentro do sistema alguns diagnósticos pré-estabelecidos então eu vejo que esse trabalho ele vem facilitar ainda mais nesse prontuário eletrônico facilitando a implementação dos diagnósticos de enfermagem só que aí eles precisam usar mesmo somente o prontuário eletrônico para poder fazer valia fazer acontecer e eu vejo assim que ela disse que tem sido um desafio o emprego do processo de enfermagem dos diagnósticos no setor assim como em vários outros em que os profissionais eles param nessa limitação da dificuldade só que o que eu vejo com a sistematização os processos de enfermagem é que ele é desafiador no início porque ele não é nada mais do que representar o que você faz registrar o que você faz então o enfermeiro ele faz muito ele trabalha muito mas fica tudo ali no ar né porque não é documentado não tem uma continuidade e o fato de prestar uma assistência sem o processo de enfermagem ele traz é mais desafio então eu vejo que é um falso uma falsa facilidade porque é um profissional que vem faz uma intervenção no registro aí vem outro profissional faz a mesma intervenção então assim fica um trabalho repetitivo e sem continuidade na implementação do processo de enfermagem da sistematização ele pode ter esse desafio inicial de adaptar equipe de trabalhar ali dentro da população que se tem mas depois ele vem facilitando muito a praticidade da continuidade de saber onde o outro parou de dar essa continuidade daqui pra frente e a equipe poupa trabalho né e traz uma eficiência então vou apresentar pra elas na intenção que venham em novos estudos com implementações que venham facilitar ótimo eu também até tenho uma ideia pra ti e pra professora Cristine né que eu fiquei pensando hoje ontem e aí eu fiquei pensando hoje poxa como seria bom porque eu acho que um dos grandes desafios do HOB hoje é justamente isso que você falou é ter um prontuário físico e outro eletrônico pra mesma paciente né então isso não é como na SES que já há bastante tempo a gente tem tudo é feito na no track care né que é o sistema da SES do prontuário eletrônico então tudo tudo as evoluções de enfermagem as anotações de enfermagem tudo é feito lá né e quando a gente quer rebolar alguma coisa pra gente pode até acrescentar não sei como tá essa questão do processo de enfermagem porque é sempre muito complexo a implementação né e há muita resistência por parte da equipe de enfermagem em implementar e eu digo até mais que há uma certa resistência inclusive dos docentes né talvez por não saber ainda uma forma mais facilitada de operacionalizar então acaba que a gente é pega um de exemplo pra fazer o processo de enfermagem ou pede pro aluno listar né ah liste vai lá pesquisa a gente passa o nada pra eles então a gente não sente também esse estímulo todo por saber que a unidade de saúde não tá fazendo né ou se tá fazendo tá fazendo mas não tá fazendo de forma incompleta não tá fazendo de forma individualizada porque a gente sabe que não é só são os fatores relacionados então tem também as características definidoras de cada paciente né então você não pode colocar o mesmo diagnóstico pra todas as pacientes então quando a gente vai ver na prática a gente vê uma forma de fazer mais simples mas que não é a mais certa né então a gente se depara com essas situações e a gente fica gera uma certa decepção não sei se é essa a palavra né mas gera um certo uma certa como é que eu posso dizer uma certa ansiedade né como fazer pra que a equipe de enfermagem tenha maior adesão e veja que é tão importante isso né então hoje de manhã com os estudantes no CO depois de ler a sua dissertação de bachada pra mim foi uma inspiração e também foi uma esperança né e de pensar então eu fiquei refletindo ainda tô assim muito feliz em ter tido a oportunidade de ter lido a sua dissertação eu acho que eu tô mais nesse processo né eu acho que vocês estão com certeza num outro nível mais profundo né de trabalhar o processo de enfermagem do que a gente que tá mais que trabalha mais com outras questões na pesquisa então vocês têm essa questão da pesquisa de estarem se aprofundando né e essa contribuição de quem pesquisa nessa área é muito importante pra todo mundo quem tá na ponta porque a gente enquanto docente a gente não tá só na área de pesquisa em sala de aula a gente também tá na prática tá na assistência no hospital ou universitário e a nossa prática tem que ser melhor né porque a nossa prática ela tem que tá sempre pautada nas melhores e mais e mais atuais evidências científicas então a gente tem que tá sempre buscando tá sempre à frente então à frente não é à frente da equipe local mas a gente além de ter de ter que ter a prática a habilidade prática a gente tem que ter a pesquisa sempre aliada à prática então é o ensino a pesquisa a prática sempre juntas né então hoje eu tava discutindo com os estudantes pensando na sua dissertação né e eu fiquei pensando poxa Simone fez acabou de fazer um mestrado muito bem feito por sinal né que vai ser uma contribuição imensa quando vierem os artigos né e depois eu fiquei pensando uma sugestão né que eu tenho a dar mas eu acho que vocês como estão bem dentro dessa mais profundamente nesses estudos acho que vocês podem ter uma visão até muito maior do que essa minha né mas eu estava pensando assim como será que a Simone não gostaria de criar um aplicativo a uma ferramenta né que fosse disponível não somente nos computadores do HB né mas que ele também fosse disponível no smartphone dos profissionais porque muitas vezes a gente fica não tem computador para todo mundo então às vezes a gente não consegue nem acessar o computador hoje mesmo foi essa questão a minha né de acessar o computador para passar as evoluções do exame físico da paciente no sistema então o sistema estava fora do ar aí depois que voltou todo mundo foi usar os computadores então a gente eu tive que dar deixar priorizar a equipe de saúde do setor para utilizar os computadores do que eu sentar com os meus estudantes e passar a evolução para o sistema então eu disse para o grupo de estudantes hoje a gente não vai passar essas evoluções ah não professora não a gente vai embora e vocês vão ficar com essas evoluções vocês vão foi bom que vocês treinaram mas a gente infelizmente nós não vamos passar essas evoluções e eu vinha refletindo nisso né a Simone né que a Simone precisa fazer um doutorado urgente e aí ela pegar esse estudo e aprofundar mais ainda né ampliar realmente para a área o centro obstétrico o alcô porque muitos diagnósticos também se aplicam ao centro obstétrico né eu estava olhando ali a dor aguda a questão da amamentação ineficaz a fadiga o conhecimento deficiente então hoje a gente discutiu com os estudantes isso né então esse diagnóstico mais prevalente que você encontrou é justamente o que a gente encontra então depois de um trabalho de parto exaustivo perda de sangue a paciente está lá ela mesmo sendo baixo risco ela não consegue se alimentar porque o trabalho de parto ativo não ela fica enjoada muitas ficam enjoadas não conseguem comer nada então fica aquela exaustão aquela dor aquele estresse e passam horas e horas ali na fase ativa e depois vão ter o bebê e estão muito cansadas muito exaustas e hoje eu estava examinando a poétra com a aluna e eu pensando olha aí fadiga exaustão do parto e fiquei exaustando com as estudantes então para mim Simone foi um presente muito grande esse ler esse teu trabalho e assim eu também na minha época a gente não chegou a ver essa teoria da Ramona Messa então eu tive a oportunidade de me aprofundar nela agora além do teu trabalho né então como a gente é deficiente a gente que não pesquisa nessa área como a gente tem essa também traz essa deficiência né de não trabalhar na prática as teorias de enfermagem né de não de não ver de não atentar para a fundamentação da nossa prática né porque a enfermagem é uma ciência né então a gente precisa se apropriar desses conhecimentos então achei extremamente importante o teu trabalho e pensei nisso um modo de operacionalizar um modo de fazer de sentar com a gestão da HUB né com a Iácara com a Daniela né o hospital universitário lá está de portas abertas para os docentes de enfermagem né eles pedem socorro aos docentes de enfermagem então assim é sentar com a Iácara sentar com as meninas que dá obstetrícia a Lisandra que é médica mas super apoia uma enfermagem científica lá dentro do hospital então assim e é ginecologista é obstetra então ela super apoia então assim sentar com essas pessoas né e ver um modo mostrar a importância de operacionalizar isso né de ver talvez pesquisar uma ideia uma ideia para um dos seus objetivos de um possível doutorado né e isso é como operacionalizar isso para a unidade como é a questão da translação do conhecimento né como tornar a pesquisa factível dentro da unidade né então assim através de um aplicativo que os enfermeiros possam utilizar o smartphone e não ter e aquilo ali não impedir o enfermeiro de fazer o processo de enfermagem porque o sistema porque existe poucos computadores disponíveis porque o sistema cai fora do ar ele pega lá entra no no smartphone dele que a maioria dos enfermeiros tem internet não depende da internet né mas tem a questão do sistema do hospital né também tem isso mas assim é uma coisa muito mais além mas assim é uma forma eu fiquei pensando nisso né como operacionalizar porque às vezes até a gente vê um pouco do processo de enfermagem feito de forma assim incompleta é o que mais a gente vê no sistema para você marcar o xizinho ali o diagnóstico enfermagem está aqui vamos marcar né e não tem não é individualizado né então como você fez algo assim muito bacana que foi correlá-se os fatores relacionados as características definidoras então você individualizar esse processo de enfermagem da forma que ele deve ser para cada paciente né então não assim como a gente encontra nos nos setores que tentam né aplicar e dizem que aplicam o processo de enfermagem que a gente vai ver não aplica da forma certa né ou aplica de forma incompleta ou de forma errada mesmo ou coloca apenas risco de quedas tá e acabou né ou então amamentação ineficaz e acabou e você não vai atrás de saber até o enfermeiro vai atrás e sabe qual é a causa da como você falou muito bem os enfermeiros já fazem né então o enfermeiro sabe qual é a característica sabe qual é o fator relacionado sabe qual é a característica da definidora os enfermeiros sabem né mas se você tiver operacionalizado isso num sistema onde você o enfermeiro pode ir lá marcar rapidamente né e então assim eu gostaria de ver mesmo operacionalizado isso né eu fiquei eu me senti assim um pouco triste um pouco atrasada quando eu tive a oportunidade de conversar com umas professoras canadenses que utilizam o Nanda muito na prática profissional né e colocam os estudantes para utilizar o Nanda em tudo não vi na prática como que elas fazem lá só bate um papo com elas mas assim fiquei pensando nisso como que elas utilizam né será que elas estão falando da boca para fora né eu estou dizendo querendo dizer que lá elas na realidade aplica meio meio como a gente como a gente vê às vezes né com a aplicação falha então será que de fato elas conseguem operacionalizar né como elas conseguem estimular esses enfermeiros esses estudantes como elas conseguem mostrar a importância disso né porque a pesquisa ela pode existir o pesquisador pode estar lá junto com a equipe tentando translacionar esse conhecimento né mas é a gente precisa muito do pessoal da linha de frente para implementar isso né para acreditar acreditar nessa questão tá eu sinto assim é professora Lara é o maior um dos maiores desafios da implementação e da da aplicação pelos enfermeiros pelos estudantes pelos docentes ela tá na não no não entendimento da essencialidade do processo ele só vem só vem eu falo isso por por mim no início né quando eu comecei o primeiro contato por não entender como que esse processo vem como que ele é o facilitador todas as evidências científicas mostram né que ele vem como facilitador é do cuidado da assistência prestada inclusive de recursos humanos então assim não entender como que é na prática porque eu vejo assim eu observo muito nos campos nos meus campos de atuação agora eu tô no contra obstétrico do HRT também é como o trabalho ele é desorganizado então você vai lá na mulher faz uma coisa e volta no posto eu fui de lá eu fui 10 anos do centro obstétrico do HRT então é isso e eu falo no HRT mas tem vários outros cenários que eu passei também então o processo de trabalho ele é muito facilitado por essa implementação só que as pessoas não entendem a essencialidade mesmo prática vê ali como algo científico teórico muito longe mas uma vez que você começa a trazer pra prática e você sente que vem facilitando o trabalho aí é que se implementa então eu fiquei bem feliz de te ouvir falando trazendo esse relato da docência né por estar na docência dos estudantes eu tenho a Iácara falou que o pessoal que trabalha com o sistema do HUB é outro né eles têm abertura pra estar direcionando esse processo de trabalho e melhorando ele só que ainda não foi feito porque precisa disso né elas não sabem pra onde ir então eu acredito que a partir desse trabalho vai nortear e facilitar essa implementação local e aí a gente vê a importância de estudos locais né pra estar estudando essa tem os estudos que são generalizam pra população em geral mas cada localidade tem sua especificidade que a partir desses estudos realizados eles vão direcionando e facilitando então eu vejo que o problema é isso é quando a gente faz e em gaveta né não vai ali pra prática disseminar esse conhecimento então eu vejo que é possível e vamos fazer o possível também pra que isso seja uma realidade tanto trabalho né é vamos ver se a gente consegue levar né esse conhecimento para a prática dos profissionais né e eu fiquei pensando nossa se a Simone fizer um doutorado que consiga operacionalizar isso nossa ela vai ser aplaudida no Brasil inteiro porque todo mundo vai atrás dos artigos dela dessa questão aí porque realmente eu sinto muita falta né eu acho que todo mundo precisa nós docentes os enfermeiros que estão na prática a gente precisa de como é que eu posso dizer eu já percebo a importância por estar na docência por estar no ensino aquela coisa e os alunos querem fazer né eu sinto que eles querem fazer eles querem aprender sobre isso eles querem aprofundar o conhecimento né então quando a gente conversa com eles eles ficam atentos porque pra eles também é um bicho de sete cabeças né a gente sabe porque eles mesmo dizem professora eu escuto muito isso o que é que é melhor é a cipe ou a nanda a cipe é mais fácil então eles tem essa falsa ideia que o outro é mais fácil né e eu digo não não é mais fácil todos os dois são bons mas os dois são difíceis precisa de muito estudo né então não é assim né ah não que o nanda é muito longo o cipe é mais curtinho aí eu disse não não é eu fiz um curso de cipe tudo bem na época da ESCIS muito básico mas eu vi o quanto também é complexo e o quanto a gente precisa se debruçar pra que a gente entenda pra que a gente né consiga torná-lo factível né então o processo de enfermagem é preciso muito estudo acho que é a mesma coisa mas é como você falou é quando você se aprofunda você vê que não é esse monstro né você sabe que pode colocar na prática e que tem que os enfermeiros já fazem isso né quando o enfermeiro vai lá identifica identifica o problema e já fornece a intervenção então o enfermeiro já faz ele já já detecta o que é só não deu o nome pra 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 aquilo né então é isso eu vou só fazer alguns breves comentários pra encerrar a minha fala né com relação aqui eu achei a introdução e a fundamentação teórica muito bem contextualizada né os aspectos fisiológicos do puerpério eu prestei bem atenção né e realmente não vi nenhuma falha ficou muito bem 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 completo mesmo até os sinais de trombose que muitas pessoas deixam passar despercebido no exame físico né você trouxe todos os sinais então assim do ponto de vista fisiológico realmente eu não senti falta de nada né você realmente explorou muito bem essa parte da da fundamentação da teoria da Ramona Mestre de fato foi uma aprendizado para mim então não posso nem em profundidade profissional e mais uma vez eu agradeço né por ter tido essa oportunidade então achei muito interessante né essa questão você trouxe vários estudos em que as pessoas em que vários autores utilizaram essa teoria e depois eu fiquei pensando o seu trabalho ele é inédito ou porque ou realmente porque você trouxe alguns estudos né que também foi pra que foi foi feito fazendo essa relação né com a prática né eu vi que você trouxe alguns estudos mas depois eu fiquei pensando esse estudo foi inédito a maioria dos estudos ele não é inédito tem outros estudos que trazem essa abordagem a maioria traz direcionando os diagnósticos sem usar a teoria de enfermagem então fica faltando nesse sentido e outros que trazem a teoria de enfermagem eles trabalham em público né adolescente ou com mulheres que estão com bebê na UTI então eles trazem mais específicos né mas não é não é inédito nesse sentido mas no caso do teu das participantes do teu estudo ele se tornou inédito né porque não tinha sido ainda feito nessa população não é isso? nessa população associando com a teoria da MERSI não não encontrei nenhum então eu creio que ele é inédito por esse fato né professora acho que você pode falar melhor do que eu acho que ele torna-se inédito esse estudo pelo fato do público alvo não é isso? então mais um motivo para colocar esses artigos aí para frente e né com contribuição né não pode deixar de passar publicação né então eu acho que com relação aos objetivos específicos eu senti falta de acrescentar os objetivos específicos mas aí fica a sugestão porque eu entendi que para vocês a utilização das três escalas ficou subentendido nos objetivos específicos né mas como eu achei um plus eu achei algo a mais eu não achei que foi algo que ficou que foi bem interessante ter utilizado essas escalas mas foi um vamos dizer assim um apêndice né ao conteúdo então eu vejo eles como a aplicação dessas escalas como objetivos específicos né utilizar as escalas de Edimburgo a escala Morse né eu gostei muito que você fez a justificativa da da utilização da escala Morse por ela não ser específica para a área mas você justificou bem é a única que nós temos validada para avaliar o risco de quedas então por isso ela foi utilizada né e você trouxe o estudo de uma aluna minha da ESCS um artigo de iniciação científica dela e aí eu fiquei muito feliz até tirei foto da discussão e mostrei para ela ontem ela ficou super animada que foi o risco de quedas em poérperas pós-parto cesárea né e aí a gente está trabalhando o segundo artigo dela ainda da ESCS que era o da ela avaliou 220 poérperas a primeira deambulação e aí eu vi que você colocou até o terceiro dia para avaliar o risco de quedas né e que a tua amostra foi heterogênea parto normal parto cesáreo e o parto cesáreo por si só ele tem mais risco de quedas né então você fez bem a interpretação do artigo peraí eu vou ler isso aqui com calma eu vou reler com calma para ver se ela realmente fez a interpretação certa dos autores então realmente a interpretação foi certinha do artigo né e você fez esse a discussão muito bacana né colocando os estudos que se assemelhavam os estudos que contrastavam que diferenciavam daquela daquele teu achado então achei bacana você ter citado o estudo dessa aluna e nós estamos trabalhando agora com a gente descobrir o risco utilizando a escala morse também né a gente descobriu que existem outras escalas de risco de queda específicas para poétoras mas que não estão validadas transculturalmente no Brasil né então uma gama de outros estudos que podem ser feitos com relação à validação transcultural do instrumento né e aí como sugestão eu coloquei acrescentar os objetivos específicos à utilização dessas escalas né vendo que seria um plus para o estudo né e a justificativa eu também senti falta porque você colocou assim diante do exposto e da escassez de estudos sobre diagnóstico de enfermagem voltados à poétora aí eu disse mas a justificativa não é só essa aí depois você já vai para o objetivo mas a justificativa não é só a escassez de estudo a justificativa é que as pessoas precisam se aprofundar e verem a questão da da aplicação das teorias da enfermagem ver a importância disso né então será que então não é só a escassez de estudo sobre D.E. né voltados à poétora é mais do que isso então o estudo que é estudo é bem maior do que isso então você pode valorizar mais o estudo melhorando ampliando essa justificativa né então pode até parecer um pouco repetitivo porque logo em seguida você diz o objetivo o objetivo é se conhecer o perfil diagnóstico fundamentado na taxonomia 2 da Nanda e no referenciatório de Ramona Mestre então o teu objetivo já fala o que tu vai fazer no teu trabalho mas a justificativa também você pode puxar pra esse lado né é importante que o enfermeiro utilize na sua prática profissional uma fundamentação das teorias científicas da enfermagem é preciso mais estudos sobre esse assunto então você pode desmiuçar não é só o diagnóstico de enfermagem é algo muito mais além disso né então é isso pode dar uma valorizada quando tu for submeter teu artigo enfim né então o método aí você explicou bem direitinho porque que a margem de erro não foi 5% perfeito né e eu fiquei em dúvida na página 56 que você é teu resultado da escala morse deu a maioria baixo risco de queda né mas aí você colocou acho que isso aqui é mais uma alteração na redação mesmo pra fazer porque você colocou eu fiquei sem entender você colocou assim é você explica né que o baixo risco de queda do score é menor do que 25 o moderado é de 25 a 44 o alto risco é maior do que 45 e aí você coloca assim para o presente estudo considerou-se risco de quedas todas as puérfares que apresentaram scores acima de 25 aí eu fiquei me perguntando ué mas o resultado do estudo ela não considerou também o baixo risco que tem lá né tantas deram baixo risco tantas foram risco uma moderada e tantas deram risco alto então por que que o presente estudo considerou risco de queda de todas as puertas que apresentaram scores acima de 25 quer dizer os que apresentaram scores abaixo de 25 que é o risco baixo não considerou aí depois eu fiquei olhei folha olhar os resultados lá embaixo não considerou ela considerou então eu acho que é uma falha na redação que precisa ser ajustada não sei se eu entendi bem é eu acredito que pode ter acontecido uma falha no sentido de de que considerou-se pro diagnóstico de risco de queda né o diagnóstico de enfermagem mas dentro da avaliação da escala eu apresentei todos os dados das que tiveram baixo risco das que tiveram moderado risco das que tiveram alto risco então pode ser que essa redação esteja direcionando ao diagnóstico realmente é uma boa observação porque na avaliação da escala foi avaliado todas é e eu acho que o baixo risco ele não deve ser menosprezado então eu acho que essa consideração ela poderia sair de considerar o médio risco apenas para diagnóstico de queda né porque a escala ela também tem o baixo risco então por que considerar só o médio risco a paciente tem baixo risco mas às vezes é a de baixo risco que vai cair como aconteceu no HRT né a puérpera pós-parto cesárea foi no banheiro é uma cesárea por DCP desploporção cefalopélica é uma paciente totalmente de baixo risco jovem 28 anos ela não tinha quase risco de cair né a não ser a cesárea dela mas ela foi no banheiro caiu bateu teve uma síncope bateu com a cabeça no na quina do boxe e teve um traumatismo craniocefálico gravíssimo ficou 28 dias na UTI do base um traumatismo craniocefálico gravíssimo por conta de uma queda e era um paciente que um paciente jovem que não tinha muito não tinha um risco muito alto de queda a não ser a cesárea dela que já por si só já é um fator de risco mas assim ela não tinha outras não tinha comorbidades né então é eu acho que tu deve se considerar tirar essa questão de considerar apenas para o diagnóstico o risco médio né porque às vezes a paciente tem risco baixo mas ela tem um risco né ela não está isenta desse risco realmente as puérperas a maioria apresentam esse risco principalmente na primeira ida ao primeiro banho né mesmo aquelas que não tem moderado alto risco elas estão expostas eu me preocupo tanto com isso porque na HRT eu vi coisas horríveis na assistência né e eu me preocupo demais quando eu fui pro Ocon eu falo isso o tempo inteiro o que você faz eu faço na minha prática profissional eu morro de medo de uma paciente cair e aconteceu o que aconteceu com essa paciente no HRT que foi parar na hospital de base então uma paciente jovem sem outras sem comorbidade sem nada então assim é parte normal é baixo risco ela não pode caminhar quando você falou eu me vi na minha prática profissional porque eu não deixo a paciente se levantar sem comer sem sentar cinco minutos na cama se observar se não está tonta se levantar ficar mais cinco minutos se observando se não está tonta em pé e ir sempre acompanhada a primeira deambulação sempre acompanhada ou do companheiro ou se não tiver o companheiro ou o acompanhante um profissional da equipe então eu deixo isso bem claro para elas sempre isso é mandatório é que nem botar o bebê para mamar é orientar a questão do risco de queda então eu me preocupo bastante com isso porque a gente vê na nossa prática profissional o que acontece e as pessoas não dão muita importância para isso a verdade é essa as pessoas acham que tudo bem ela pode se levantar se ela está dizendo que pode ela pode mas nem a paciente sabe que está tão fragilizada com esse risco então cabe a gente que é profissional de saúde dizer que ela está existe a exaustão do parto existe a questão da perda de sangue existe a questão do tempo prolongado de jejum que a gente sabe que mesmo ela não estando em jejum ela não come por conta do trabalho de parto então tem todos esses fatores aí e a questão do eixo da paciente que é totalmente alterado na gestação então o corpo ainda está ela acabou tendo neném mas ela ainda está com a marcha anseriana porque o corpo ainda não conseguiu adaptar ainda tem muito pouco tempo para adaptar então ela vai se levantar e ela vai fazer a marcha de grávida que vai ter risco de queda então eu acho que rever isso aqui é interessante para você valorizar o risco de queda baixo rever esse conceito aqui e a questão da escala de depressão pós-pato achei bacana demais gostei demais do uso da escala e eu penso que você tem que referir no teu trabalho lógico que as autoras vão autorizar mas é uma coisa que eu aprendi com a Maria Cristina minha orientadora do doutorado e ela sempre dizia peça autorização para utilizar a escala para as autoras elas vão autorizar é claro que elas querem ver a escala delas utilizada as escalas que elas validaram transculturalmente para o Brasil mas peça para elas mande um e-mail para elas saberem que você está utilizando nesse estudo e peça autorização delas então eu sempre peço autorização eu utilizei uma escala validada para uma iniciação científica recentemente de uso de precaução padrão na pandemia e eu pedi autorização às autoras e elas responderam que ficaram muito felizes com a utilização da escala uma escala validada transculturalmente então eu acho bacana você colocar que você entrou em contato com as autoras e procurar o artigo original da validação dessa escala para o português no Brasil porque eu fui lá em matar nesse autor e eu não e eu encontrei um estudo sobre violência que utilizou a escala mas não encontrei o estudo original da escala então eu acho que vale a pena citar o artigo original da validação dessa escala de Edimburgo no trabalho tá ok bom teus resultados eu não tenho o que falar achei muito interessante tudo diagnóstico dos fatores relacionados as características definidoras achei que o estudo deu bastante trabalho eu vi teu instrumento como ele foi longo foi bem construído então 72 pacientes foi uma amostra não foi uma amostra grande mas eu acho que foi significativa para o teu objetivo e eu sei que deu muito trabalho de aplicar todos esses instrumentos né foram três escalas foi o teu instrumento que tu construiu validou então realmente em dois anos para você aumentar a tua amostra ia ser uma coisa sufocante né então a discussão eu gostei também demais da discussão achei bem detalhada bem rica e as considerações finais que eu já falei demais né eu achei interessante é que deu 8,9 diagnósticos por paciente né e é gostei demais né eu senti falta talvez por conta do resultado da escala de Alimburgo eu fiquei sentindo assim será que teve algum diagnóstico de saúde mental né mas eu entendi que o objetivo do teu estudo foi pegar os diagnósticos mais pré pré prevalentes e discutir porque não daria para tu também discutir um a um e ficaria um trabalho assim de gigantesco né então gostei demais de tudo das considerações finais né e também eu acho que a contribuição assim como a Karine falou as contribuições do teu estudo são mais é mais do que você colocou né então eu acho que você pode encher a sua bola assim no sentido de de você valorizar mais o teu estudo enfatizando que a contribuição é para a unidade onde você pesquisou né é não somente para a unidade onde você pesquisou como para serviços semelhantes né em todo o Brasil tá e não só em todo o Brasil acho que dá para estender para o mundo né já que o NAND é utilizado mundialmente então eu acho que você pode é ainda ousar mais nas contribuições desse estudo e eu só tenho a agradecer para mim foi um belo aprendizado eu para mim foi um prazer ler a tua dissertação do mestrado e agora eu quero te ver no doutorado né para você nos ajudar a operacionalizar isso que você fez e trazer mais outros diagnósticos para o bloco da obstetrícia tá bom gostaria de parabenizar todas vocês três né por estar empenhando na pesquisa nessa área acho que a Simone a Carine e a professora Cristine eu acho que vocês são assim preciosas para enfermagem porque não tem muita gente a gente sabe não tem muitos enfermeiros com esse nível de profundidade nesse tipo de pesquisa e nós precisamos todos os enfermeiros precisam né de pessoas assim que realmente se debrucem sobre a pesquisa né amparada nessa fundamentação das teorias de enfermagem né para que o enfermeiro ele tenha orgulho ele diga assim a enfermagem é uma ciência e eu estou utilizando na minha prática profissional e os diagnósticos de enfermagem eles são fundamentados né na ciência na teoria científica comprovada na prática então isso dá um orgulho em você utilizar isso faz com que o enfermeiro olhe e diga assim nossa isso é muito importante né então todas vocês estão de parabéns gratidão professora Lara pelas contribuições pelas colocações fico bem feliz de tê-la aqui também e de estar dentre grandes pesquisadoras da área é uma alegria eu que quem a agradeço muito obrigada Lara muito carinhosa assim toda a sua participação gostei muito das suas reflexões obrigada mais uma vez pelo aceite pela leitura carinhosa do trabalho né Simone e agora assim eu vou passar para a minha fala eu enquanto presidente desta banca e como co-pesquisadora com a Simone minha função aqui não é de argüição é mais eu fazer só alguns comentários acho que a Simone respondeu bem as colocações dos membros da banca viu Simone só assim complementando algumas coisas que eu acho que é importante a gente estar falando primeiro né que a gente não podia deixar de falar e eu vou reforçar porque a Simone já falou é uma trajetória difícil quando a gente se depara especialmente no mestrado que é um tempo muito curto é quando a gente se depara com uma dificuldade que foi a questão da 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 covid né e dessa coleta de dados assim ser interrompida ou ser praticamente suspensa durante um período que a gente esperava né tá coletando e ampliando essa amostra então acho que isso foi assim um baque bem difícil né pra Simone pra todos pra todas nós assim nesse processo e foi aflitivo porque a gente a gente tinha tempo a gente sabia a necessidade de fazer essa coleta e não podia nem chegar perto e quando começou a coletar é um pouco disso que a Simone já trouxe né essa essa questão de que as pessoas estavam muito receosas e muitas às vezes se negavam a participar em função mesmo desse processo quer dizer uma pessoa externa que tá entrando que tá querendo se aproximar né então tudo isso realmente foi muito difícil e eu acho que foi um enfrentamento muito difícil pra Simone mas ela enfrentou bem e considerando que no trabalho clínico a gente tem né essa amostra tá bem significativa a gente ficou feliz de ter pelo menos conseguido o que a gente conseguiu nesse período em que a gente tava realmente com muita dificuldade acho que foi uma vitória da Simone assim foi realmente um processo difícil que a gente não esperava mas que no final a gente acabou acho que a Simone conseguiu lidar bem com essas dificuldades por esse motivo a gente realmente teve que mexer naquele naquele naquelas índice de confiança ali e a gente reduziu a gente aumentou de 5 a gente passou pra 10% e ali carinha realmente a gente só vai fazer uma correção porque como tava 5% tava 95 então é 10,90 então ali é só uma correção mesmo porque passou passou despercebido acho que foi por conta da função de que tava os 5% e foi né enfim depois a gente corrige aquilo ali também achei viu Simone você colocou a professora Lala também Carinha a professora Lala também colocou essa questão assim dos diagnósticos de enfermagem a gente fica a gente fica meio assim com a mão atada né pessoalmente eu achava que a gente fosse ter muita questão de depressão a gente não teve nada né Simone e ficava assim eu ficava assim nossa Simone mas nada né por vários motivos talvez o fato né da gente ter tido eram poucos dias logo do início do parto e a gente teve que fazer isso porque a mulher ia embora logo né então a gente também não podia deixar um prazo muito depois talvez fosse muito interessante a gente pensou sobre isso mas era inviável nesse momento enfim mas a gente fazer o acompanhamento né depois de de algumas semanas e reaplicar a escala e a gente ter uma avaliação comparativa isso talvez dá pro doutorado viu Simone sejam propostas das quais a gente possa estar pensando isso até porque a depressão pós-parto né ela só é detectada após 15 dias né pois é então os primeiros três dias não daria pra pra diagnosticar né mas um sinal de saúde mental um indício um baby blue né algo mais suave então talvez por esse motivo esses diagnósticos mais vinculados aos aspectos espirituais sociais ou ou mesmo de relação eles não tenham ficado tão evidentes tá Carine então eu acho que isso se explica em função desse período aí que foi coletado se a gente tivesse mais um tempo mais prolongado de acompanhamento provavelmente isso viria à tona né eu também me surpreendia muito quando a gente fazia validação desse material aí da Simone me surpreendeu muito eu até cheguei a comentar com ela o fato de que havia uma frequência muito alta de gravidez indesejadas mas elas eram aceitas né então assim nesse conflito de não querer a gravidez mas aceitar a gravidez e a grande maioria ficou no aceitar a gravidez posteriormente né depois que foi fazendo o acompanhamento eram poucas as mulheres que elas não aceitavam acho que uma ou duas né Simone foram muito baixos mesmo e aí elas não faziam pré-natal e elas não faziam acompanhamento né mas enfim mas foram bem foi uma uma quantidade bem baixa que também me surpreendeu nesse sentido então acho que esses diagnósticos desse desse aspecto que trouxesse mais essa visão assim do emocional da mulher ele talvez não tenha ficado claro em função disso né é um pouco do que você falou sabe Karine assim dessa ideia de que dessas dessas perguntas desses anseios eles estavam dentro do diagnóstico de ansiedade então por isso que talvez assim ficou esses aspectos emocionais eles ficaram mais evidentes dentro do diagnóstico de ansiedade do que de qualquer outro diagnóstico voltados mais pro aspecto emocional então a ansiedade ela teve uma frequência foi 45,8% então ela realmente ela ela expôs né na nossa amostra essa essa dificuldade assim de meu Deus e agora como vai ser eu a minha relação com o bebê agora né então será que eu vou conseguir amamentar bem ou não será que eu vou conseguir dar banho será que eu vou conseguir enfrentar uma criança que chora demais então isso ficou é de certa forma esses aspectos emocionais eles ficaram mais expostos dentro do diagnóstico de ansiedade então acho que ele refletiu melhor essa ideia que é o que estava realmente dentro daquele daquela fase de momento em que a mulher estava vivendo né é com relação a a questão do assim ineditismo né professora Lara acho que acho que é isso assim ela não é não tem um ineditismo grande porque esses pesquisas voltadas para perfil diagnóstico elas têm cada vez mais sendo diminuindo porque já se fez muita pesquisa de perfil o que a gente não tem é essa essa associação maior com a MESER né então isso trouxe talvez assim uma uma força maior para pesquisa no sentido de estar fazendo essa associação com a teorista de de médio alcance aí que a gente é como a Simone colocou a gente tem as pesquisas da MESER em com vários momentos diferentes e não necessariamente esse essa vinculação com o diagnóstico de enfermagem então acho que nesse sentido nesse sentido a gente contribui nesse com esse ineditismo né então assim eu acho a gente acatou eu acho que todas as colocações que vocês fizeram a gente vai acatar eu fiz algumas algumas anotações já aqui no exemplar a gente pede assim para vocês disponibilizar esse material que vocês anotaram enfim para a Simone poder também estar complementando e a gente vai acatar com certeza o que vocês colocaram agradecer mais uma vez a participação de vocês parabenizar a Simone pelo esforço porque a gente sabe que foi uma batalha muito grande né Simone e agora você comentou que você está nu você mudou então na HRT mudei que bom Simone eu esqueci de te falar dessa notícia nesse momento aflitivo de escrita e de finalização a Simone estava no pronto socorro da HRT então foi assim a Simone teve uma hora que ela falou assim eu acho que eu vou desistir de tudo eu falei assim pelo amor de Deus Simone vamos em frente porque a gente consegue e assim eu estou vibrando aqui quando você falou que estava no centro do centro eu falei assim gente que maravilha Simone agora agora ela senta e respira né Simone exatamente estou agora na minha área de conforto tudo veio acontecendo assim tão acelerado eu até esqueci de compartilhar essa grande notícia para mim concluir a dissertação vivenciando o lado o outro lado como a Karine falou que é o lado do pronto-socorro o lado da ida foi um desafio imenso eu procurei recursos onde achei que nem tinha e encontrei graças a Deus foi realmente uma conquista viu Simone então assim eu agradeço mais uma vez e vou pedir para o Ricardo Abrantes por gentileza nos mandar para uma sala diferente porque nesse momento eu vou explicar para as pessoas que estão presentes em que a gente passa então a fazer uma avaliação só enquanto banca a gente faz uma avaliação do trabalho da Simone e depois a gente retorna para te dar uma resposta tá bom Simone? tá bem então obrigada grato olá tem alguém aí comigo? Oi eu tô aqui olá e mulher tu viu na hora que eu entrei no vídeo? eu vi ufa que bom que alegria passou a maior parte oi Tânia oi gratidão vocês que estão aí ouvindo acompanhando aí esse processo marinha eu não te ouvi tem que clicar duas vezes no fone Tânia tem nenenzinho aí acompanhando também que coisa boa o francisco a Luna a Carol olha quem tá tão bem aqui esse bom olha olha o filhinho da Marcia a Sofia que coisa boa que alívio estamos todo mundo aqui junto na tua vida que bom gente gratidão cada um de vocês me acompanhou ao longo vem me acompanhando ao longo dessa trajetória aí com esses nenenzinhos nascendo Carol a Agatha bom demais Simone oi minha amiga Simone olá eu assisti tudo entendi quase tudo quase tudo que bom Rick a Rê é de outra área da área das exatas entendeu então tá tá legal muito bom muito bom parabéns cara parabéns gratidão mais uma mais uma batalha vencida né mais uma graças a Deus coisa boa gente Simone a Lara falando de mestrado calma né deixa sem esquecer é igual um parto deixa esquecer a dor falar de doutorado na defesa do mestrado né igual falar pra mulher que acabou de parir e vai tá pensando em ter outro neném deixa esquecer a dor dizem que também esquece né essa parte do mestrado vamos ver mas é muito legal quando a gente entra no meio da pesquisa dá um incentivo muito grande assim porque é isso né vai mudando realidade então dá vontade tá igual eu mexendo na cozinha lava o loco cuidando de menino é então agora eu vou esperar eu vou só ir ali rapidinho no banheiro que eu já bebi não sei quantos copos d'água aqui já volta vocês me auxiliaram muito aí nesse incentivo constante desse trabalho caramba mas deve ter dado trabalho mesmo poxa você foi começando a descrever o seu mestrado as coisas que você fez e pelo que você disse você não falou quase nada né do que de fato você fez do trabalho todo do mestrado e aí depois é em 50 minutos é pouco tempo né mas é bom que depois é isso oi pode falar o legal é que depois tem esse tempo né pra ir detalhando é eu gostei dessa professora a última a última foi sua orientadora né mas a professora Lara nossa super empolgada com o seu trabalho super interessada em implementar as coisas que você colocou porra muito mais é muito legal porque a gente vê que tem uma resistência grande né é tanta coisa que envolve o universo da maternidade tantas transformações e tantas mudanças e a gente olha pra tão pouca coisa né na assistência então oi mãe minha mãe meu pai que alegria que vocês estão aí de camarote agora eu vou voltar socializar encontrar vocês amém graças a Deus amém meus pais animados eles estão empolgados e o Juliano conseguiu assistir? não conseguiu o Juliano tá atendendo ele tá atendendo a tarde toda e aí ele não viu depois tem que dar a dissertação pra ele estudar que é o plano né depois do mestrado né aí colocar a teoria na prática depois de um tempo claro que bom que ele não viu que ele ia ficar doido e mandou uma mensagem pra ele ai meu Deus tô nervosa essa mulher tá perguntando demais acho que o Juliano ia ficar frustrado com o povo te estimulando tanto a pressão pro doutorado ele ia falar assim pera lá pera lá vamos fazer doutorado em outra área agora mas é muito legal né esse nossa nunca imaginei que ia dar certo tantos momentos eu achei que não ia não ia dar quando eu pensava nesse todo aqui né nessas páginas zonas aqui eu falava como que eu vou escrever isso e aí de de galinha de como que se diz né de pedacinho me encher o papo isso mesmo uma parte outra parte aí veio essa parte do HRT que o pronto-socorro meu Deus me colocou do avesso ali foi pra pra ver se você realmente era forte aí você provou que é é verdade olha sobrevivi ao tratamento de choque eu brinco com as enfermeiras lá do centro obstétrico né agora eu falo assim gente pessoal que vai entrar no serviço militar eles passam por provas de resistência né aí quem vai entrar na secretaria de saúde entrando no pronto-socorro é a prova de resistência vai ficar mesmo isso foi bem interessante retornamos foi rápido Simone voltaram? já voltaram voltaram deixa eu montar aqui então então Simone nós nos reunimos e a gente já decidiu assim acho que eu esqueci até de ver com vocês acho que agora a gente não faz mais ata acho que só esse relator já é suficiente mas enfim a gente já conversou Simone e eu vou assim a gente tem as opções de da comissão que a comissão examinadora escolhe é pela aprovação do trabalho pela aprovação com revisão de fome aí é um prazo de 30 dias para apresentação definitiva pela reformulação do trabalho e aí a gente tem que dizer em quantos dias você vai apresentar nova versão com nova defesa ou pela reprovação essas são as alternativas e nós decidimos por unanimidade pela aprovação do seu trabalho parabéns você é a nossa mais recente mestre em enfermagem do programa de postos de aprovação em enfermagem parabéns gratidão você merece muito viu Simone e a gente tem 15 dias viu Simone para poder fazer as as deliberações e atender o que a banca solicitou mas eu acho que é mais do que o suficiente para você estar finalizando seu trabalho então mais uma vez parabéns as pessoas que estiverem presentes se quiserem abrir as câmeras e felicitar a Simone ficam à vontade meus parabéns e eu considero encerrada a nossa a nossa sessão ah desculpa Simone se você quiser falar alguma coisa por favor quero só agradecer assim a todos que estão aqui presentes que contribuíram muito dando apoio com palavras de incentivo e em especial a você né a minha orientadora que a gente vem trabalhando e passamos por tantas coisas ao longo desses anos e que veio me inspirando muito nos momentos de dificuldade e superando os obstáculos aí eu vejo assim que fazer o mestrado desenvolveu muito a parte da ciência né do científico no aprendizado mas pessoalmente eu sinto assim que o aprendizado foi muito maior essa questão de ver os obstáculos de procurar um meio de vencê-los de acreditar de confiar e isso me trouxe um crescimento pessoal assim que eu realmente não sou a mesma depois desse desse programa dessa dessa pós-graduação desse mestrado e eu sou só grata a vocês por estarem incentivando e por existirem nesse momento e na minha vida também gratidão você é uma pessoa muito especial eu Simone você é muito muito especial e eu espero que a gente possa estar continuando aí no doutorado viu então eu sei que nesse nessa fase aguda você não está pensando pelo amor de Deus doutorado não mas daqui algum tempinho você vai você vai repensar e você vai querer não é Karine é mais ou menos então assim eu acho que você tem todo o potencial para você estar investindo nesse nesse caminho e você tem todo todos os instrumentos para uma boa docente então você tem que pensar que quem sabe no seu futuro você não vai ser uma docente do departamento de enfermagem a gente vai ter muito muita ou da ESC ou da Universidade de Brasília ou em Ceilândia enfim onde você onde você tiver oportunidade mas eu acho que a docência pode ser o seu caminho e o doutorado pode ser uma uma opção aí para o seu para o seu caminho eu espero que você faça realmente essa opção eu me lembro que você foi minha foi minha bolsista há muito tempo você foi minha monitora minha bolsista de pibique e aí no final eu falei assim para você Simone vai para suas atividades trabalhe um tempo mas não deixa de voltar e você fez isso então você ficou acho que uns dois anos você foi para a assistência e depois você voltou para o mestrado então não demora muito para voltar para o doutorado não viu são mais do que suficientes para vocês que se reestabelecer e pensar no doutorado tá bom eu estava comentando com o pessoal que falar do doutorado logo terminando defendendo o mestrado é quase a mesma coisa de falar para a mulher que acabou de parir né do segundo bebê exatamente acho que é mais ou menos assim mas é isso você não quer outra e ela fala assim não, não, não pelo amor de Deus então mais ou menos isso você acabou de parir aí o menino né e aí daqui a pouquinho mas não demora muito não eu falei para você quando você se formou eu falei daqui a dois anos você não esqueça você volta você voltou então daqui a seis meses um ano no máximo você volta tá Simone gratidão professora gratidão imensa eu estou te esperando se Deus quiser amém muito obrigada gente gratidão tchau tchau e Ricardo Abrantes muito obrigada por estar professora aqui para a gente todo o trabalho uma dúvida a gente assina lá no centro você tem que assinar você faz uma assinatura externa falta só a sua assinatura da professora Diana que ela vai assinar mas eu mandei um e-mail para você que tem o número do processo e você e o passo a passo de como você faz assinatura externa faz isso ainda hoje tá Simone vou fazer agora para liberar o seu processo tá bem gratidão muito obrigada gente vai querer deixar o vídeo público no YouTube parabéns Simone pode deixar um beijo obrigado eu que agradeço grata bom revê-los parabéns sim grata amiga parabéns Simone gratidão Andrei se bom que você poderia acompanhar amiga você não quer tirar uma foto da tela tira um print da tela é verdade e agora já saiu eu esqueci eu sou mas tira agora eu tirei eu tirei graças parabéns 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 Obrigado.